Música Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vá, mete o gosto e vê t-shirt com os lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vá, mete o gosto e vê t-shirt com os lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vê se estou a ouvir cedo Podemos gritar um assim, sim O outro vai ficar ofendido Mas foi uma punch bem clinton Merece um assim, sim Nas lives do Ângelo com duas improváveis Os três distantes com dicas palpáveis Chamamos o Burns, aqui também há Resto pronto, bacospa, dicas mais putas Ou dicas dos outros, temos impermeáveis As críticas damos, são imperviáveis Nem sempre concordamos Fica difícil se vierem com rimas daquelas mais fáceis Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vá, mete o gosto e vê t-shirt com os lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vá, mete o gosto e vê t-shirt com os lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vê se estou ao vencido Podemos gritar um assim, sim O outro vai ficar ofendido Mas foi uma ponte bem clean Então merece um assim, sim O outro vai ficarou Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vomito o gosto e vê t-shirt com as lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vomito o gosto e vê t-shirt com as lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vê se douro ou vencido Podemos gritar um assim, sim O outro vai ficar ofendido Mas foi uma punch bem Clinton Merece um assim, sim Nas lives do Ângelo com dois improváveis Os três distantes com dicas palpáveis Chamamos o Burnes Aqui também há resto pronto Vá cospa, dicas mais putas Ou dicas dos outros Temos impermeáveis As críticas damos São imperviáveis Nem sempre concordamos Fica difícil se vierem com rimas Daquelas mais fáceis Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vomito o gosto e vê t-shirt com as lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vamos ver que batalha calha hoje Ver a agulha na palha que alguém pôs Vomito o gosto e vê t-shirt com as lutros Bíblia é facto, nunca foi gozo Diz que o tico é o melhor batalhador Quem mete mais brasa no nosso cubico O charuto ainda não é o treinador Dá muita ala e no fim o rubrico Vê se touro ou vencido Podemos gritar um assim, sim O outro vai ficar ofendido Mas foi uma punch bem clín Então merece um assim, sim O outro vai ficar ofendido O outro vai ficar ofendido Fazer figuras que ao passar do mesmo Essas figuras fizeram Tanto tempo a lidar com culpa Porque eu fiz tanta figura Mas lutou, fizeram Tanto tempo a entrar as turras Que lá dentro era só churras E bolas e feras Por tanto tempo Por tanto tempo A fazer figuras as figuras fizeram Calma, eu não estava pronto Estive a configurar a moro A que eu falo um pouco Toda a minha vida fiz eu figuras de figurante Não punho o ponto e vírgula O limitável a aceitar o ponto É por mim, eu estava quase a queimar a ponte Entro bem que eu fiz e tudo aquilo que o Gonçalo não foi Mas fiquei unido, eu considerei-me e desde aí eu indo nem drum-me Eu fico a ver figuras para passar a noite Devido a criar knowledge em adesivos e fita cola Tom que se lixo ensino em escola para aprender Man, aprendeu Man, eu não queria saber dos rios Man, eu não queria ver navios E pintaram uma figura que eu não devo ser Já cresci neste impírio e que a minha figura era o vírus Eu curti o companheirismo do hip-hop Mas já desde sempre Man, ninguém me avisa dos compadres Que a sua visão quadrada Fiz a figura de um parvo ao fazê-los gente Fiz a figura de um padre tentar convertê-los crentes Eles só olhavam para o fictício Que ouviram-me-te-cia Não é figura se o people for entendendo Ninguém o vê que eu saí de ciclos Sentido miss Roubas o respeito, não podes vender-la a mesmo preço Nem tentes virar o jogo, bitch please Eu sou fideic Em tropas que diziam que eu até era o mais decente deles E hoje só referem sneak dis E ainda vi disso Sabes, primo, esta merda é tão comum Não faço as figuras por parvo Se eles querem desfigurado Querem desfocar-te a cara, manapique, digas olá Até quem se acha o rei da bola Nunca evita um figo ao lado E no que toca guerinas, eu fiz figuras Diz-te no Facebook ou FaceTime Não é que na vida tu tava feito burro Flores disseram, espera, volto já Quando a vida eu pedi contas, abanei as mãos, mas paguei tudo Olha a figura quando acabei por eleito Monstro que não mostra respeito, porque a figura fez-me o efeito Eu feito-no, mas esqueceu, agora estou bem, juro Take two Tanto tempo a fazer figuras Que ao passar do mesmo, essas figuras fizeram Tanto tempo a questionar quem sou E a resposta a essa pergunta é um dúbio mistério Colegas, dá tanto tempo que hoje eu já nem falo E de facto a culpa me incerta Portanto, tento não fazer figuras Mas o puto ainda é clua, se não julgo em si esmerda Tanto tempo a fazer figuras Que ao passar do mesmo, essas figuras fizeram Tanto tempo a lidar com culpa Porque eu fiz-te a figura, mas lutou a fingera Tanto tempo a entender as turras Que lá dentro era só churras e bolas e feras Por tanto tempo, por tanto tempo A fazer figuras, as figuras fizeram Ei, quanto tempo, tanto tempo Por mais que eu tento no tapete, eu não diz pro grifo Sigo competente contra incompetente Que jura por toda a gente No tropa que diz que era bem melhor que eu Que ainda não se lançou, a escola não acabou Ou tá, dá tempo ao tempo, primeiro ano percebeu O segundo encostou, o terceiro perguntou Se o nível é sempre um membro Dele com sede e rima não pingas Ainda estou a ver, desconto e slida Foda-se, o fulano é meu Siga mais, vou continuar, tem ganda sonho Não sonho tarde, sou bocado, estou a chegar com sotaque Eu sou crack, tu és chocado, sou grato Sou sócas, tu te cocas, sufocas no mesmo prato Cuidado, sou endiabrado E assim quem diria que é de saca vem Acaba a ser quando eu sou os bravos Porque Tanto tempo a fazer figuras Conjuras em bubas ou surras Que nem segurava antes Todo meu tempo em que fiz figuras A rimar censuras que noutras culturas Isso era dano Tanto tempo a fazer figuras Que ao passar do mesmo Essas figuras fizeram Tanto tempo a lidar com culpa Porque eu fiz tanta figura Mas lutou fingero Tanto tempo em tentar as turras Que lá dentro era só surras e bolas e feras Por tanto tempo Por tanto tempo Para fazer figuras As figuras fizeram Mano, eu não vim tipo Robin Um mítico homem Nem com palda dá pra surgir Sigo tipo Robin Mas nunca vou dizer-me igual ao tipo Tico jovem Porque eu sou estranho Eu só penso em vinte e entaldei Disse a Deus aos bichos Já um tio lixo fora Mas isso não torna a ficha Do tipo que eu já vi pobre Fiz pra ser feliz e não com os risos incomodem Nunca fiz pelo giz Tão os giz que ignorem Oh God Pressão só o pé do gás Estou a soltar Um percepção de um bom gás Para optares Não queres rir Estou a afrontares Sem que o fogo nasces Vais imitar o que o lobo faz Quero encontrar a posição Mas dou pazes Com contraste Tente ver a guerra e o soldado Já não ouço bravos Estou mais chato e não engolçaves Fico a louvar Oh my God Só ouço rabo Onde eu vou estar Uh Yeah Bitches e cash Nunca na vida Isso vai ser o que me interessa Oxalá avançar na matéria E ter sangue nas artérias E o resto nunca teve de vir festes Óbvio que fico feliz Show e cada enriquece E provo-se os meus que bolden Para ter ouvido ao fim de mês Mas tem people que vê a essência da música Como o valor aumentaram E a meu ver isso é conversa o beat jazz No fim eu só estou afim Não chorar é rir com esta comedy No fim eu só estou afim Virar os olhos porque eu olho para mim Não Sou novo nesta cena Mas vou porque me interessa Não apenas pela moda de Eu acho que fez as coisas diferente Isso é porque eu ainda não dormi Peço desculpa pelo atraso Eu vim tarde Estive no meio do escuro À procura do brilhante Trago esta postura que dá-se-me Que vingares Que é para ver se na vida Eu consigo rodes e danos É que eu vim quase tibato com vinagre Que é para ver se eu lavo os pecados Que eu fiz antes Falem que eu vim de facto da cidade Eu não vim do bairro Mas a fome é gigante Passa-me a pena Mundo histórias de um put-ball Se me passas a perna Vais direto ao gulag Tive raiva ao bater Me pus a puta fora do quarto Que eu rasgo o caderno Volto a estudar o chula A verdade é que eu devia É que hoje em dia é um gajo Até fico estufado Tanta mentira espalhada Juro que faltam estudefacos Querem sentir a balada Mas não porto o buzgrafo Mas não acho que deve ser o mesmo gajo Sem focar-me no presente E no que ele ainda há de ser E se estás ver Basta Faz o porquê-me faz querer Acho eu Que não nos faça fome Se tu estás ou atrás mesmo Mais capacidade de um gajo Meme que ela já esteve Focado em cachê Eles no cachê Do mais verde Não me interessa que o tarras Findo ou só pago menos Estou na paz direito Nah, fuck that Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Crystal Man, vamos ver Crystal Man, bom, um decibel Não, rap é como aquilo que eu fiz de, boy XXL, bora Sou jardineiro, a minha vida é um arco rosa Estás preocupado, boy Eu sou do seu artigo As nossas mente, tem que cuidar que um gajo tende a apetente Naso és o rei, em casa limpas-os aos dores por dentes Fuck up, banana e sem sal, é cícato, é estupente Nem acertas à primeira, és tipo entrada do SB Pisas, shit Lucro zero, cada vez mais sincero Não ando aqui para troques, fica lá, tudo com o dinheiro Só faço com um propósito lógico, um urso lógico Cada parte analiso com vista no mundo atómico Só rap, no jet set, ou repopina, cassete Mete o rec no deck e eu meto a mensagem na track Sem pop, filter no maçom, isto é mensagem popular Vocês só querem refrões para poupitinhas a pelar, man Ei ao, só pelo cheiro dá para ver que o Hugo vem à posse De cocktail, molotov, na primeira estrofe Quero saber como é que é? Se vens para andar à batatada, acaba sempre Vim para essa peça, afinal de contas, ação de cálculo Não queres nenhum ajuste de contas Pá, mata a carreira e conto das primas Depois piso-te como se fosse Vim Dimas Não vim à boleia, vi como aos Flintstones A fute, subi da plateia para estar com os Vim Doms Quando custo, é barato a areia, parecem Vim Doms Esses futes abanar cabeças com os meus Vim Doms Sai do recreio, cabrão Essa conduta vai provar desta saliva de cão Eu estou à escuta e a postura mostra a convicção Eu sou puro como tantos dizem que são Nem é que são Nem é que são Nem é que são Nem é que são Já venho a abrir caminho a pôr o pé na porta Eu estou com a tropa toda, fico, toma nota Eu venho da diferença como o povo nota É que está tudo fodido e já ninguém se importa Por isso encolho-me nesse peito e sai daqui, otário Em golação, volta e volta a porta Mário, por te fazer frente a esta gente Só vai ser hilário Só te vais arriscar a chegar e voltar ao contrário De bomba em bomba ou drag, bomba sem truques De bomba em bomba ou drag, mata esses futes Junta, clica ou da claque Centro, clica e o claque Trio de ataque, chão de bola, toma lá de guitar Cada tiro, cada pato, meu nabo Basta uma no tambor para se acabar de vez do fado Quatro, seis, nove, no pilvado Guardas um pulso para outros ou és tu quem sai daqui pisado Sai-me da frente ou ainda ficas na mira E quem confronta a tropa aponta e atira A gente quando rima nisto é tipo estilo carabina Arranca a cabeças, vê como esta tropa assassina Sente o cheiro do bagaço e da fumaça Sente as vibrações pesadas que me temos nesta praça Sente o beijo, sente as rimas, sente o cheiro desta casa Eu sei que sabes o quanto somos a banda mais pesada Yeah! Cabeça erguida, vista baixa, ninja que melabora Encaixa nesta faixa desta caixa de Pandora Morro em dispensão, vamos a profissão, certinho É que vim goto, douro, alquimia, nutricismo Simple, o papo é reto, insurvete, incompleto Fui defeito a net, nem guna nem pet Sete ou quete, fica que, dia e noite, dialeto Alfabeto, as cantigas do avô para o neto Real Bunch Real Bunch Tu sabes quem é o dono daquele pão estúpido Cozinho, qualquer tipo ao vivo, chama-lhe show cooking Me dê seu prato, deixe-me comprovar os sabores Com o pico, uma capa, vais saber o que é morrer de amores Há anos que faço, é de répsolim Se tiveres à frente, só podes ir a este colim Não te sapas, porque aqui não há coito Acabas como o nome do dia, sempre feito um oito Motherfucker Sou plataforma que informa, quem informa a forma da paz Hora da forma, da moda, fórmula, forma eficaz Hip-hop, vivo no que eu vivo e a prosa prova que eu sou O direct law com o motivo de mudar o mundo com o flow Tu estás sem gigs, és só vivo, os teus vídeos ninguém conhece Eu com beats, faço vídeos, cadê o teu pibes, ninguém conhece O rio, me rio, afirmo, nipana, sou um speech on Fica fluísa urbana, a chama é anti-Babylon Já tiveste aquele sonho em que cais E parece nunca mais acabar Estou lá em baixo à tua espera Com 666 espetos Dá-se motivado para te amparar Alinho aos coros, bomba a percussão Afina as cordas, sentir os metais em vibração Agora ao sopro, estou no ponto Imagina 100 demónios em transe Com instrumentos a aguardar o crescendo É o sinal do meu pensamento Respect for morbido e descoco Há duas décadas do rap Qual porém me sinto apoio que me exito nas beques Esta merda dobra o aço Racha o chão, levanta o taco Fenómenos penduram holofotes num texto falso Volsão, pulmão do plutónio Arranco o cabo do meu microfone Para travar a radiação Insisto, papo cheio Querem bate-papo comigo Mas eu não bato papo contigo Se és pato do paleio feio Compram mérito, acrédito Individo sem descrédito Eu faço rap a sério Vocês fazem assédio Apoio Música 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 Olá meu menino Mas este não estás pronto? Ya Yes sir Para eu das beques só Ah, yeah. Fica a música. Não queiras. Não queiras. Não sei não. Nunca desperto é porque nunca durmo. Agora ninguém vê. Obrigado irmão. Foda-se. Alguma vez. Foda-se. Já comi o dedo. Fala dos. Estela, já dei na canela. Fica inchado. Fala. Rescindia contrato com a puta daçado. Eu vi um lugar que estava reservado. Não é para qualquer um. É só para o mais apto. Fui isso mesmo. Fiz a minha parte. Conta-te o espinho. Tornei-me um cato. Conta-te o vinho que tornei-me ao cato. Sua opinião é um bocado caro. Tu respondes um bocado tarde. Sempre com um catar. É o que é o que preocupa. Estou a mente de troca. Se não quero compares. Tu nunca compares. Não venhas ao combate. Tu nunca compares. Tu nunca compares. Usos de sangue. Põe em campo. Também dou-me por um. Não queres. Põe-me o canto. Não sou nenhum. Não sei não. Se nunca desperto. É porque nunca duro. Sala da roça. Nunca roleta. Turma desperte. Sou o pior aduno. Juntei a mula. Fiz uma amuleta. Marca a zona. Mapa mundo. Reflete a data. Etapa é duro. Isso até estava lá no fundo. Já vejo lá de lado do muro. Se bates o dente é conciso. Acuso que sou profundo e estou perdido. Não perguntes nem. Faças filmes. GDC é seu. Perante. Quem é mamilo. Sou tão ill como a Lauren. Como no filme. Passa mensagem a Edwin. Queres viver para ser o Conner. Vais bater para ser McGregor. Você é atraso na ascensa. Só não traz cabeça. Mas quer ter uma brecha. Que merece desubensa. Uma e outra vez. Fica-me uma vez. Na pressa. Regressa para a despesa. O crime compensa. Vestilo é fixe. É tentar sozinho com o capeta. Na real não é treta. A bolha arrebenta. Vais acabar no tapete. Só de algo que sei de algo. Vestal salteado. Bora bora. Não cantam de sonho nenhum. Não sei não. Não se desperta porque nunca duro. Salada russa nunca duro. Não me desperta porque nunca duro. Salada russa nunca duro. Juntei a muda. Fiz uma amuleta. Sampanho em campo também duro por um. Não sei se já tinha dito. Mas vou fazer este gajo. Também. Agora não é mau. Não sei não. Já vi pior. Se nunca desperta porque nunca duro. Salada russa nunca duro. Salada russa nunca duro. Tu me despeches sou o pior aluno. Juntei a muda. Fiz uma amuleta. Jesus. Ai ensinei-lhe tudo tão bem este menino. Olá. Boa noite. Obrigado Quinta. Efetivamente eu cometi um erro que já nem vou dizer mais ninguém. Só tu é que sabes agora. Como é que vocês estão pá? Guilherme Caldas. Juan. Como é que estás meu mano? Oh está aí já a cena da donation. Como você tinha-me sugerido e muito bem pá. Brigadão primaço. Portugal está a perder. Ah. Grande merda. Mas como é que estás meu show? Isso é agora que importa. Mou Coutinho. Como é que estás irmão? Claudio. Temos que terá mais assíduo. Como estás? Madrense. O homem que estava a perguntar por nós. Estamos aqui. Como é que é meu menino? E Crazy Joe. Claro. E o quinto que já falei. Grande grande. E o Deli que também está aqui. É o seguinte pessoal. O Deli vai participar na live de hoje. Mas vai entrar um bocadinho mais tarde. Pelo que só deverá fazer o react. Pronto. Aquilo que é o principal hoje. É o Pants vs. Keno. E é isso. É isso. KBX é nó. É KBX é nó. Desculpem lá. Ai graças. E é isso pessoal. Pronto. Para o que é que temos aqui hoje. Não é? Pá o Charuto ainda nem falou com vós. Olha quem é que é novo? Quem é que é novo? Votação. Então foda-se. Estou a comparir com a votação. Foi o Helvas e o Galeno. Ah ok. Bora bora. Os eleitos para a gente reagir hoje. Para começar a live. Pá e quer dizer uma coisa pessoal. Estás bem disposto. Está tudo ok. Estás em dia. Estou feliz. Estou feliz. Estamos aqui. Estamos bem. O Deli de Caminho também está aí. Que coisa linda. Olha. Talvez. Tivemos meio mês sem gravar praticamente meu. Estive a ver. É verdade. Foi uma grande. Poxa. Muita. Muita dura pá. Mas assim. Não estão a querer. Não sei o que está a passar. Ah rapaziada. Quer pedir desculpa? Caralho. Vou estar a entrar e sair. E depois às dez e meia. Fico. Fico. Ficas aqui a full time. A full time. Está bem. Mas agora. Agora vou estar num interesse aí assim de leve. É tranquilo irmão. É tranquilo. Mas olha. Sabe o que eu tenho a dizer? Faz conta que estás em casa. Exatamente. E estás sempre. E sabes o que é que eu vos tenho a dizer hoje? Diz lá. Toma. Já fomos de caralho. É só o que eu tenho a dizer. Uma boa noite. Como é que vocês sabem? Ai foda-se. Oh mano. Eu juro por tudo. E está aqui nesta live. Eu vou criar uma cena de doação com este som. Juro por tudo. Quando a gente se vê uma doação vão ouvir o. Toma. Já fomos de caralho. Mano. Eu vou perder tempo de vida. Eu sei. Mas eu vou fazê-lo. Pronto. E é isto. Bora. Bora. Vamos começar. Vamos começar aqui ao que importa. O que deduzo que vocês estejam aqui a querer ver. Helves versus Galeno. La Cantera. Creio que já foi. Oh caralho. Espera lá. Que foi a doação. Enqueras. Oh caralho. Maninho. Muito obrigado. Juan. Foda-se. Este homem é incrível. Obrigadão. Ah sim. Já começaram assim com 10 paus para a motivação. Mano. Muito obrigado. A nível da cena de atualizar. Eu vou atualizando de live para live. Porque. Eu fiz também assim um bocadinho. Em cima da hora. Lembra-me. Caralho. O Juan tinha me pedido. E disse a fazer antes de iniciar a live. Mano. Muito obrigado. És enorme. E aliás. Nem está a 0. Tenho que meter que já está a 40. Ah. E pronto. Que bela maneira de iniciar a live. Então. Oh brigadão. Oh brigadão. Oh brigadão meu mano. Estamos juntos. E. O senhor está aqui. Na gafetinha. Ora então. Esta batalha já foi há há algum tempo. Não é? Se calhar até há bastante. Que a gente já sabe como é que anda a acididade da smoking. Isto já foi há quanto tempo? Para botarmos aqui um bocadinho a parte. Peraí. Peraí mano. Desculpa. Deixa eu dizer uma cena. Diz. Diz. Oh quinta. Mano é assim. O quinta está a ser chato. Por isso. Puto. Chica. Então bem. Muito bem. Caralho. Muito bem. Muito bem. Mas o João já não chega. Diz mais umas quantas. Caralho. Foda-se. Caralho mano. Mas pode estar mais do que tranquilo que a gente vai querer agir isso mano. Poxa. Tem uma barrel que... Por acaso é verdade o quinta é dos meus favoritos. Não era para dizer mas pronto. É pá o homem é muito bom. Poxa. Eu lembro-me perfeitamente do que eu disse na altura. Que nem tinha que ir da ficha. Fiquei mesmo parvo caralho com aquilo que ele fez ali. Foi muito giro. Foda-se. Caralho. Foi só em agosto. Depois falámos sobre isso. Olha o Galeno. Depois falámos. Olha o Galeno. Foi só em agosto. Foda-se. Jesus. Mano. Sim. Vê lá o Galeno entretanto já casou. Já se divorciou e já casou outra vez. É pá. E depois também é um bocado fodido que é do tipo. Imagina. Eu já vi. Eu andava a dizer. Ah estou bem curioso para ver as cenas do Galeno. Entretanto pá. Vi o evento ao vivo. Este é a última barrel dele. Pá. Espetacular. Impecável. Ah. E o que acontece. Agora que ela tem ali. Sei que vou ver a primeira barrel dele. Foda-se mano. Só agora que estou a ver isto. Temos que nos lembrar que esta é a primeira. Pois. É isso. E se calhar vamos dizer. É pá. Da próxima vez eu tenho que vir acima. Eu já sei como é que ele vai. É boi a dar estranho. É boi a dar estranho. Sem dúvida. Hum. Mas pronto. Vamos a isto. Vamos a isto. Galeno. Um abraço para o Elgarve. Desce. Ok. Ok. Vamos ver. Vamos ver. É caramba. Odessa. Já sabem rapazes. Está prometido. Pá. Vou prometer isto mesmo. Na próxima live. Quando alguém der uma doação. Pá. Subscrever não. Quero meter uma do xisco. Quando for alguém subscrever o canal. Mas doação. É o que? Vou meter o xisco a saltar. Obrigado família. Vou meter isto. E quando for doações. Eu juro que vos vou meter. A Teresa a dizer o. Toma caralha. Não. Como é que? Toma. Já foste caralha. O que é que é? 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 O que é que é que é? O que é que é que é? Bora. O que é que é? O que é que é? Bora lá. Bora lá. A cantera. Espera. Estão ouvir bem? O áudio está em pé pessoal. Do meu. Vejam lá. Está gravado né? Confirmem. Confirmem sempre. Vou pedir silencio. Realmente. O pessoal todo de calções. De manga curta. Pois é. Tudo isto. Um contra-scenário. Aquilo que está nos dias. Tipo. Está nos dias de hoje né? Caralho. Já duas ações tem que ser assim sim. Oh Juan. Tens razão bro. Tens. Tenho que pedir ao Deli. Para voltar a gritar. Para me gravar um áudio outra vez. Mano. Ya. Vou pôr um assim sim. Mas. Lá está. Eu tenho que criar um gif. Uma imagem né? Não sei o que é que é de meter. Mas eu queria. Vou é meter ela uma cena. Ah posso pôr também. Ah não. O xisca a abanar o braço. O xisca a abanar o braço. Olha também. Mas podes pôr. Imagina. Tu podes pôr duas ações até 10 euros. Uma reação. De 10 para cima a outra. Ya. Se calhar vou fazer isso. Ah. Então não digas que é para o pessoal do ar. Que é para depois ver como é que isso acontece. Ya. Ya. Olha o Melro. Como é que é? Estás bom ou não? O caralho. Família. São muitos rodejos. À minha direita eu tenho. Relvas. Alentejo. Évora. À minha esquerda eu tenho. Estás com saudades da Teresa? Romano. Já não estou a rir porque não é? E genuinamente. Eu vou já aqui dar um grande papo. Eu espreitei esta. Mas vi muito. Muito pouco. Posso até dizer. Que também espreitei. E disse também em algumas redes sociais. Espreitei a do. A do Shifu. E se calhar até espreitei mais do que esta. Porque esta aqui. Vim bem de pouco. Mesmo bem de pouco. E pá. Isso olha. Vou-me guardar. Aqui estou. Tenho. Tenho aqui um conteúdo fixe. Portal Ki. Temos aí. Portal Ki. Pois é. Ah pois é. A minha direita. Vai estar cara. A minha esquerda vai estar coroa. Normalmente é ao contrário. Mas agora fica assim. E ao baixo. Está-se bem? Bora Xisco. Ai ai. Coroa. Caralho. Família. Vou pedir silencio. Vou pedir silencio. Ele está por onde é que há de começar. Silencio. Tudo. Vamos ouvir o Relvas. Vamos ouvir o Relvas. Mano isso está tudo muito estranho. Está tudo muito estranho. Está tudo muito estranho. Não está? O Xisco. O corte. Ele diz vamos ouvir o Relvas. Corta. Vamos ouvir o Relvas não. Tudo nada a ver. Bora bora. Bora bora. Isso aqui é importante. Estive a ver a tua batalha contra o Sanjay. Queres acabar com o Battles de sangue. Ias trazer conhecimento e literatura. Se hoje dou literatura. Tal qual como o teu nome SP. Não passas de abreviatura. Aqui queremos sangue. Porque sangue é vida. E hoje abrevia tua. Oh boy. Mas estás na battle errada. Mas eu vi batalhar com o SP. Não. Mas o SP não veio. Deixa que andar parvo. O SP não veio. Isso foi alto parvo. Reparem como vim do norte. Para o Algarve. Ele rima o parvo com parvo. Não foi? Ya. Mas eu esperava com a entrada do LC que fosse para ser uma dica impactante. Não é? Logo de imediato. Uma cena ping. E aí caralho. Mas não. Do mesmo tipo. Ya LC. Pronto. Sai daqui. Mas o Relvas. A cena do Relvas é que ele está sempre cheio de pressa. Uhum. Uhum. Pô. Sim, sim, sim. Deixa lá agora tu parcer parvo com parvo. Uma battle errada. Mas eu vi batalhar com o SP. Não. Mas o SP não veio. O SP não veio. O SP não veio. Isso foi alto parvo. Aí. É que anda parvo e algo parvo. Está bem. Reparem como vim do Norte. Para o Algarve. Escrevi no mês. E sul tomo a cara podre. Não me queixo. Vim forte comporto no culo. Se falarmos no sentido. O teu sexto corte nulo. Hoje o meu time. Texto forte full. Outro Norte. Algarve. Évora. Mas nunca caberás no nosso. Sexto Norte. Parabora. Parabora. Podemos ter feito esta batalha lá em baixo. Mas preferiste vir à Alisa. Para levar com o E-Burense. Olha que rapidamente venço. Que eu vim pela autostrada. Em alta velocidade. E não travo. Trago o Staya de novo na atualidade. Bravo. Passo pela Ponto 25. Dabrilo fazer a revolução. Só para saberes como é que tem. Cravo. Caralho. Entendo que para ter edito. Olha. Curti a performance do menino. Curti a performance do menino. Hum. 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 Está a melhorar. Está a melhorar. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Dona Relos. Eu gostei pá. Como é que tem. Cravo. Entendo que para ter a ditadura. Eu também gostei por acaso. Eu aposto. Olha o Elce. Para vocês não dêem álcool por favor. Ó pá. Até o momento ainda não roubarei nada. Assim de igualar da tua parte. Mas obrigado por teres avisado. Que agora é o mesmo atento. E vou-te coçar. É óbvio. O caderno é censura. Voto único. Sou eu compito. Vim compito. Autoritário. Dar cartas e deixar-te preso. Solitário. Ok. Já como está de novo. Sou eu o teu ditador. Mau aluno. Levas reguadas. Por escrito a ser. Num papel branco com lápis. Sem cor. Sem força. Ao de leve. Outras as lápis. Percebi que a tua caneta é geral. Em tarde greve. E xisco. Pior. Ele subscreve. Será que caneta. Subscreve. Não sei. Se calhar eu estou a devagar. Acredito. Oh pá. Desculpem. Isto aqui um gajo parece que. Teve parado ao caralho. Parece que é como jogar a bola. Um gajo está a voltar a penro. Ou quem. Ou quem. Ou quem. Não apanhei mesmo. Tu apanhaste? Não. Juro. Só bonés. Aqui só apanhei bonés. Não apanhei. Não sei se só quis fazer brincadeira com o Subscreve. Descrever. Não sei. Tipo. Não sei. Sei lá. Países. Não sei. Vim das cinzas. Renasci. Deram-me sangue. Tô tipo. Vó de morte. Cada dia que passa mais forte me torno. Se viés com caneta. Vem com rabiscos. Vem Harry Potter. Que eu faço-lhe conto. Torno. Achavas que tinhas a battle controlada. E que não se passa nada. Estás sem deção. Vieste armado em guerreiro. Eu vi matreiro. Pensavas que vinha a correr umas baratas de ti por moção. Mas hoje desejo-te do banco para titular. Que é moção. Mas não te esqueças Galeno. Só vieste para aqui. Foi só o mesmo como. Segunda opção. Só vieste porque o outro faltou. Tem que ser aqui uma coisa mais afiada. Meu menino. Aqui uma. Não é? Sim. Aqui a faltar ali as punch. Não é? Parece que queres dar ali uma construçãozinha e tal. E depois. Estamos aqui. Não é? No que importa. Eu acho que ele está mais. Até está mais focado um bocado na cena do SB Rocha. Do que propriamente do Galeno. Provavel. Mas a cena engraçada é essa. É que ele está tipo. Se tu é que ele está. Não é? Dá muita rodeia. Muita rodrigo lhe cabola. E não manda aquele remato. Estás a perceber? Sim. É muito isto. Põe-se cá as botas. Fales o que falas a mim e não me incomodas. Vens com muito bilhete. Mas para mim tens de pagar as cotas. Veste do Algarfo. Falta o do Porto. Vim pôr este puto no desconforto. Assaltar a liga tipo bandido. Para que tudo fique rendido e entendido. O do Norte faltou. Cagou. Pensava que vinha a ser campeão na nossa casa. E tu? Baza. O Relvas ligou a rega. Desligou a rega. Sim. Ele quis fazer Tsubasa ou Tubasa. Tsubasa. Foi de duas. Foi. Foi. Ai seu malandro pá. Ai. Esta aqui não gostei nada. Mão menino. Esta aqui não. O Galeno foi a segunda opção. Porra. Então o Relvas ia ficar encostado contra a primeira opção. Foda-se tá o caralho. Já estás maquilar o teu juiz final. Como é que é mano? Não estás bem ou não? Porto faltou. Cagou. Pensava que vinha a ser campeão na nossa casa. E Tsubasa. Casa Tsubasa. Essa nunca. Oh mano. Ganhaste pela originalidade. Ganhaste pela originalidade. Nunca tinha visto esta. Esta ninguém viu. Agora vai. Agora vai ser o Tsubasa casa. Vamos ter que mudar assim. Completamente irmão. O Relvas ligou a rega. Desligou as luzes. Para o teu contrato ficar rescindido. Hoje sou presidente. E manda e-mail para galeno.com. Fundido. É caralho. Bro. Isto é referência. Vieste a Liga Conferência então topa. Que é difícil subires para a Liga Europa. Sevilha derrota. Vê como isto se comporta. Fazer a desforra do Mourinho na cidade das sete colinas para este mano. Perceber que vim sano. Hoje deixo-o em ruínas atrás de mim. Trouxe o meu templo rumano. Eu acho que ele está com os problemas que o L7 tinha ao inicio. Parti palavras. Pá. Tipo. Leomert. Agora está na vira do Cazimbo. Advogado. Rou. Mano. É pá. Ele está muito. O L7 está muito. Está muito idêntico àquilo que tu fazias antigamente mano. Mas melhorou a dicção. Melhorou a dicção. Melhorou a dicção. Melhorou a dicção. Outros portanto. Nem preciso ninguém chegar para lá. Mas dá para meter o like. Caralho. Estão lá o like que é grátis. Eu nem sei bem aqui se está. Deixa lá dar uma espreita. Para vocês não adormecerem nisto. Oh caralho. Espera lá. Está fixe. Está fixe. Não vou mentir. Estou a gostar rapaziada. Continue a meter o likezito. Partilhem aí. Olá. Olá Adélie. Estás bem? Como é que é? Como é que é? Então. Viste aqui esta última dica do Hellas? Não. Entrei agora. Entrei agora. Então olha. Estás na minha share. Estás a ver o vídeo. Certo? Sim sim sim. Ah então toma lá. Ai que caralho. Fiz merda. Então toma lá. Vai lá se percebes esta. Vieste a liga conferência então topa. Que é difícil subir para a liga Europa. Sevilha derrota. Viu como isto se comporta. Fazer a desforra do Mourinho na cidade das sete colinas para este mano. Perceber que vim sano. Hoje deixou em ruínas atrás de mim trouxe o meu templo romano. Entendeis? A pergunta se entende eu. Malandra. No office se tiverem paciência vejam a battle dele com o Dem. A Street Wage. Nota-se uma evolução fixe na minha opinião. Claro que sim bro. E lá está. É da mesma maneira que eu tenho a dizer. Que isto é a primeira battle do Galeno. Não é? Isto já foi há muito tempo para o Hellas. Isto foi o que? A segunda battle dele? Digo eu. Não sei. Foi a segunda? Isto foi bem confuso. Não. Foi a terceira. Esta aqui já foi a terceira. Pois. Pois. Aqui já devia me dar uns sinais assim melhorzitos também. Mas acredito que sim. Oh. 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 Eu vou espreitar. O Dem. Nem batota. Olha. O Deli antes é qualquer coisa. Diz lá mano. Desculpa. Ele confundiu-me bem. Eu percebi a cena da Roma. De Sevilha. De Mourinho. Ele perdeu. Mas depois. As colinas. E o rumo. Mano. Foi bem estranho. O rumo. Está muito confuso. Muito confuso. Sem dúvida. Sem dúvida. Oh Sidney. Está a aparecer. Não sei se já viram aquele vídeo no Tik Tok. Que ele diz tipo uma piada. Beda podre para a pessoa. E a pessoa começa a se arreir. Percebeste? Ah então explica. Aí caralho. Aí fode tudo. Parece bem isso. Mano. É porque ele está a dizer com o sádico e com a Snowman. Imagina tipo. Ele para o sádico. Percebeste? E o sádico. Ya. Explica. Mano. Isso é muito fodido. Foda-se. Que nunca me passa essa merda. É só o Correlva Inter preta. Já sei o que é que estás a pensar que isto é. Muita caneta. Mas também estou na tua listagem como a camisa do Inter. Preta. Boy. Agora falei duas equipas italianas. Uma equipa espanhola. Já viste o tic tac do Guardiola conforme domina a bola. Ganhas esta batalha. No máximo 2-1 para mim. Enfim. Vindo pôr na miséria. Deixar-te sem cálcio para perceberes que a coisa aqui fica séria. Time. Eia com caralho. Eia com caralho irmão. Sendo é que o do Série A até tinha o potencial. Pestinha. Pestinha. O melhor aliás é que tinha mesmo. Epá foda-se. Ai irmão. Rapazes. Até já meu menino. Vai lá. Não te estreches. Até já. Até já que eu estou aqui. Imagina. Eu estou farto de ter pessoas que já não gostam. Gostam de mim. Estás a ver. Então. Vou ali. Já venho. Estás a ver. Estou a falar sério. Está bem. Está bem. Vai lá. Foi lá. Foi o único mano que defendeu o Vaz contra o teu papo e cair ao meio de cima. Agora. Veio um bocadinho na cabeça do Vaz. O Vaz já não gosta de mim. Pois é. Pois é pessoal. O Vaz estiveres a ver isto. O Vaz estiveres a ver isto. Estão mesmo apontados. Isto da nossa comunidade. Do Whatsapp. Só porque rapazes foram mais amigos do que os teus amigos. Mas pronto. Meu irmão. Vou ter de passar. Até já. Até já. Até já. O Vaz é um cabrão também. Mandas a pôr-me e vais-te embora. Agora eu caturo. Estás para o caralho. Sabes muito. Vai. Foda-se. Eu gosto de ir e dele. Olha. Mas olha. Bom ponto com o dele e do tucu rapaziada. Fofo. Que é a mesma coisa. Então não é que a gente. Brincamos como sempre. E lá está. E espero que. Ninguém leva mal. E se levar. Lá está. Há que dizer e falar connosco. Pá. Lavei isto a mal. De imediato. Pede desculpa. E não é. Se vocês não. É assim. Não vou deixar da minha opinião. Agora que posso. Se calhar não brincar tanto. Talvez. Mas imaginem. Pá. O gajo saiu da comunidade mano. O meu menino Vasco. Nós sempre aqui demos do gando da love. Vasco estivessem a ver isto. Volta que estás perdoado. Muito obrigado. Não vou esquecer dos teus poucos. Sês da Calvin Klein. Já disse. Merda o homem. Cheio da barbota. Sou merdas. O que é isso? Isto. Olha aí. Ai que caralho. Olha. O Relbas acabou a Rwanda. Vamos manter a postura. O Relbas acabou a Rwanda. Verdade. Eu achei uma Rwanda muito confusa honestamente. Sim. A cena que eu posso dizer de bem é que ele melhorou a dicção. Pelo menos agora percebe-se as dicas. Sim. Verdade. Verdade. Concordo. Assim por baixo. É afiar-se mais. É trazer a punch. É todos os rodriguilhos que estamos aqui à volta e não atingimos ali o que importa. E pronto. Andamos aqui. E se é barra. Alberto como é que é mano? Estás boa ou não? Bem. Vamos aqui ao primeiro round do nosso menino Galeno. Vamos a isto. O Xisco está a olhar para o chão mesmo. O Xisco... Vamos a ouvir o Galeno? O Xisco está assim um bocado pálido. Não sei se é impressão minha ou se é do vídeo. Mano ele está super pálido. Mas ele está da cor da camisola. Já reparaste? Mano ele fala nada com nada mano. Está todo bugado. Pede... Pede... Diz barulho depois de... Silêncio e... Xisco. Está tudo errado. Tudo errado. Estás a dizer para o Galeno falar assim. Olha para o chão irmão. O que é que se está a passar aqui? O Jay Hill como é que estás irmão? Bem disposto ou não? Smoking bars. Deixem já aquele like conforme vão entrando. Vou começar por confessar que falharam comigo. Disseram-me. Vem forte, fia-te numa boa barrel e depois dão-me este tipo. Foram chamar um farmacêutico para vir fazer de carniceiro. Quando se era para tratar da rélva bastava um bom jardineiro. Este tropa fala muito atrito e dá-me um número. Gostei pá. E lá está. Está aqui já a entrar como né? Está a entrar já ali com uma... Uma presença bacana. Estou a gostar. Isto é a primeira barrel do menino. É isso. Demasiado à vontade para a primeira battle. Sim sim. Olhar para a câmara vira-se assim para a mesma. É pá curto. Curto ver isto. Esse senhor isto veio já como se pede. Estou hoje ligado. É o impacto. Amado. Desculpa lá. Eu falei que reparei. Já viste se o X que tivesse mais uma perna ele era um garfo? Pô. Ai com caralho. Ou se tivesse mais uma perna era um garfo? O que irmão? Que perna fininha. Foda-se. Ai com caralho. Desculpa lá que ele... Ele estava só ali. Nunca tinha reparado. não tinha reparado. Não tinha reparado. Eu consigo ver um bocadinho gal smaller do descabito foi para eu. É caralho até passível. Ai com caralho. Ai. Oh, garoto! Bru! Foda-se! Aí é, mano! No cádico do descabido fez tanto sentido, irmão! Epá, foda-se! Adoro de xix! Foda-se! Foda-se! Agora estão a me imaginar a pintura de um garfo, mano! Que merda! Aqui com caneta ficou... Desculpem! Foda-se! Estou hoje inteiro! Não sou fiter! Vim a ocupar um posto simeiro! Antes de ir-es para isto deviam ter visto se tens stove primeiro! Querem dar balas através... Porto-boé da cena do Hellas, boé! Do Hellas? Do Hellas? Do Hellas, mano! Imagina! O Hellas manda uma boa dica e ele tipo te age bem! Estás a ver? Sim! Ele parece ser um gajo muito bacana! Ele parece ser um gajo muito bacana! Sem dúvida! O Hellas parece-me ser um gajo impecável! Mesmo! Subscrevo! Teste palavras mas com esse cano! Nem dão! Depois perguntam! Como é que vais escrever para causar dano? E eu contra ele? Sem mão! Eu faço isto por amor e o que é que ele pretende deste ramo? Pensão! Vim destruí-lo sem pedoro e depois sabem o que é que eu arranjo com este mano? Tensão! Xisco! Se ele faz com-me na última e vem para aqui e se deram o meu punch eu fico farto de investigá-lo! E se acham que eu não tenho limites eu vim de facto limitá-lo! Se vês para aqui meter a quinta eu até te mato no quintal porque hoje este porco preto é o meu prato principal! O que é isso? O que é isso? Como já sabiam das pontes de um gajo então Iá? Iá galera não dá para perceber mano que o gajo é... pá não o conheço... Muito boa o Wanda! E se calhar até podia ser bacana não é? Para não encostar de um gajo porque um gajo às vezes daram as opiniões e lembram-me que quando reagia à batalha dele se calhar foi um bocado mais coiso, brincalhão e etc. E pá! Seja como for a imagem que ele me passa é que é um gajo impecável! Ligaram ao Floyd Mayweather e depois foram meter um rapper bem forte contra um forte meio-rapper... Porra! Contra um forte meio-rapper que pediu ajuda de todo o sítio acho que este tipo quer tática já eu tenho um vocabulário tão rico ninguém me ganha em pipo per capita para levares a win requer prática porque eu assombro os demais eu piso os rappers com tanta força provoco tombos nos locais porém contra mim é porque nos acham rinhidos mas aí foi quando eu ri mais porque eu faço tudo melhor do que tu boy! Se há coisa que não somos é rivais! Eu já não ligo ao que tu pensas isto é uma chamada de atenção e não ponho a dividir palco com quem não está na minha divisão se vês à procura de concorrência por Tacharesbo é forte aqui pensei que eu vim dominar esta merda podes me chamar é forte a mim este ficou à espelha treinar flows e veio à espera que este vingue mas és o merdas e tu nunca serás fera neste ringue cabeça de vento não aguentas os vendavais deste king como a tua mãe e a tua dama com a elegância de quem joga golf até elas acharem que é swing eu vim para dar carga neste jorão até nas câmaras do amassos não perguntem se está limpo ou não a quem o rap lhe ri... olha o lc... a querer tacar o... o... os caralhos... vou salvar-se a um golden boy entre parênteses com uma pessoa ai cara és uma foto és minha vida fora o que anda a fazer mano? rica aos vasos enquanto testes para a dama se quiseres ir à luanda e ela na altura só ria de gosto deu-lhe o toque e o quarto para dar desgaste mas o que é verdade é que deu desgosto agora diz-me quantas apanhaste? quantas? diz-me lá uma coisa eu vi eu vi na altura em que andavam a godar e o caralho e aí né na altura das críticas acho que era esta que estavam a dizer da luanda né que andavam a criticar ou não? não era esta os rites? sim o pessoal estava a criticar mano eu sou-te sincero a mim passou-me despercebido se tu não tivesses pausado o vídeo sim não é porque eu ouvi tipo a luanda passou bem mas não estou a perceber mano espera lá jurão até nas câmaras do amassos não perguntem se está limpo ou não a quem o rap lhe irriga os vasos enquanto testes para a dama se quiseres ir à luanda e ela na altura só ria de gosto deu-lhe o toque e o quarto para dar desgaste mas o que é verdade é que deu desgosto eu acho que nem ele próprio deu ênfase a isso eu nem senti como ele tentasse dar aí um duplo honestamente nem eu nem eu pá se calhar até ele pode admitir e dizer pá já tentei é isso cara não se também ninguém me disse assim olha mas eu não senti porque ele não deu ênfase à cena sim exato ele próprio mandou um tipo meio safudo sim sim podes dizer o que é que eu acho? o que? podes dizer o que é que eu acho? podes claro claro enfim o Galen pá vejo isto no Galen e no Rui Costa são as duas pessoas que eu agora lembro-me eles têm tantos pormenores por dentro das frases que é tipo eu acho que é acho que ele faz para ser duplo mas é um pormenor tipo é simples ele só quer meter ali tipo qualidade estás a ver? pormenores pequeninos que ele não vai dar ênfase porque ele não quer dar ênfase ele só quer ali o pormenor eu vejo isto estás a ver? mas sim na minha opinião há duplo na minha opinião há duplo ai caralho olha e o Galen confirmou é assim ok e por isso é que se calhar foi dito que foi de forma forçada não é? tá bem pronto ok mano olha mas eu não achei forçado honestamente não foi nada não foi nada forçado não senti também pá mas já olha vale o que vale 3? não 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 esses são os rounds que eu vou ganhar hoje diz mesmo quantas apanhaste? 5? 6? também não isso são os pares de cornes que ela já pôs eu sei que o Filipe recordou o Xtreme e isso faz de mim tudo menos diferente mas como já tinha a receita para a matança não deu para mudar o ingrediente e já que te vou de capital vamos falar de capitais então bom eu vim para Dakar ganeste chorão até nas câmaras do Amassos não perguntem se está limpo ou não a quem o rap lhe riga os vasos enquanto este diz para a dama se quiseres ir à Luanda e ela na altura só ria de gosto ah ele agora aqui dá já 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 está feito ok ok só que o quarto para dar desgaste mas o que é verdade é que deu desgosto e eu sei que para muitos o Algarvio é autorista mas nesta Beryl fiz teu prof e teu guia e dei-te uma aula de duas matérias geo e grafia cai isso é que eu não é que eu não é que eu não é puta foda o homem deu capitais em duas palavras mano é ridículo não deu nomes de capitais em duas palavras que é fedido primeiro round primeira battle é só isto o homem é muito bom mano o homem é muito bom importantíssimo mano eu vou te ser sincero eu fiquei fascinado do Kiev com o Kiev Verdade ou seja e ainda foi em 3 ele pôs Kiev em 3 palavras capoletão puxa epa foda-se que frame é este meu opa ia que merda de frame desculpa meu aparece o xisco já aqui no vulto acho que está aí no vulto o homem oi casa se está abaixado ei parei xisco pequedinho que eu já ia vou falar contigo tá pronto olha bem acho que pessoal acho que é é esclarecedor não é acho que não tem assim grandes dúvidas humm antecipo-me já aqui que é que é um zero pro galeno humm nem parece genuinamente que é a primeira battle nem o primeiro round da primeira battle pá veio com vontade veio com uma postura bacana humm gostei bem gostei bem do que ele fez há pouco a dizer pá e o e o relvas pronto também sinto que é o que o charuto estava a dizer melhorou a dicção e tudo mais agora percebes de forma mais nítida aquilo que ele quer te transmitir mas mesmo assim acho que que falta ali uns uns degrauzitos e a punchline não pá deixou-me um bocado a cair não esperei por ela e não surgiu faltou aquela dica de se meter a mão à cabeça ou mesmo aquela que tu caralho estás a ver acho que faltou bastante e é isso acho que é um sólido um zero fala bem charuto sim também acho que é um zero mas acho lá está o galeno teve bem para a primeira ruanda e primeiro avatar mas faltou só um bocadinho mais de punch pelo menos eu achei isso mas mesmo assim chega para um zero sim eu ia em skill e se esquece mas sim bom pormenor eu também acho que podia haver ainda assim mais mais punch mais umas punchzinhas sim sim não fazia mal a ninguém estava bem é um zero não é não me diz isto faltou dele ainda está cá agora está sempre a coisa não sei irmão desculpa 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 eu peço desculpa diz lá irmão é bem eu não posso avaliar a 100% mas acho que um zero para o galeno ok pois tu viste só algumas partes não é mano eu vou te ser sincero eu vi isto já há dois meses quando tinha o Patreon da Smoking até disse ao galeno por ti bué só que mano eu não me lembro agora quase nada estás a ver? claro a foda-se a maior tempo já foi sim mas há bem tempo vi no pá vi no Patreon porque mano eu tinha uma curiosidade tão grande saber se o galeno era bom ou não mano boé tinha bué mano bué 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 foste esclarecer e pronto já já e fiquei esclarecido o gajo é bem bom mano eu gosto bem do galeno tem uma margem de progressão gigante tem uma escola do caralho e mano é um é um nome que vai subir este último este próximo ano o galeno cuidado esperemos mesmo caralho esperemos mesmo sim sim isso mesmo então pessoal unánime aqui nos mosqueteiros um zero vamos ouvir o relvas faz-se a ruir ó xisco pô se está tudo errado irmão olha para a frente para a câmara que está lá para o chão opa fode-se olha olha aí olha ele a querer bazar ali ele foi embora ele volta mano xisco ah não sejas muito mal para o xisco porque é eu gosto dele sim mas é é nesta batalha que o gajo o mano esse ficou escripitado e ah mano pois ai rapaziada do caldo verde vocês também têm é o que tens problemas vocês também não olha eu o caldo verde adoro caldo verde caldo verde pá é o seguinte rapaziada do caldo verde tem que comer caldo louro todo e fumo louro todo também olha lá rapaziada do caldo de norro também têm que comer algumas coisinhas caralho não é só tomar comida everyday não é isto também o gajo tem que até já irmão até já isto é já relvas força mano isto aqui não é não pode ser só puxar na breleita também temos que tirar algo para o bus mas olha que o xisco é querer ir embora vem olha ele ganda ronda olha agora ganda ronda vai tchau foi bem boa galera faz um barulho aparece do nada isto é eu faz-te ouvir faz-te ouvir olha para o chão por muitos fui acusado não tem caneta afiada para mim é escusado sem pé nem cabeça essas bocas de rio são uma piada a minha rima apesar de ser da mesma nação precisa de ser legendada hoje meu pedro como estás irmão e vais reparar que o que faço da tua língua hoje é dobrada ok vim desventrar morres tripador sem amor pôr os teus membros em ripas deportação dica frenética como sou boa em estética fazer das tuas tripas decoração teres aceitado esta beira aceitares ficar morto sem sentido com tranquilidade com fidelidade daqui nunca estarás seguro nunca encontrarás o teu porto de abrigo do tipo daquilo que dizes entre os teus olhos aos molhos mas com pó com pouca nota até das dó pouco vem diretamente a mim estou mais preocupado nem está pausado e o fotógrafo tirar a pique o pé desafiado e lapidado é da preocupação esta aqui deve ser uma coisa a ter em conta parece o jogo olha mas ele está mais à vontade nota-se também que ele está mais à vontade tem entrada dele e aproveita olha e um bom pormenor que eu disse é sempre é como os guarda-redes alguns guarda-redes de alguns clubes a defesa para a fotografia se eles podem vocês também portanto está tudo bem aqui estou mais preocupado nem está pausado e o fotógrafo tirar a pique o pé desafiado e lapidado tipo pedra filosofal vou te captar ficas quase sem cabeça viras feiticeiro Nick carrego o tour para a tua junta de cabeça poder fazer clique dar-te a volta tipo Toretto espera espera eu disse até estás dopo que vem diretamente a mim feiticeiro Nick dar-te a volta tipo Toretto então marchas atrás-te nem reparas que eu disse DOMINIC oh Guchá mas ele foi dar a volta ao mundo para o DOMINIC mas atenção quando eu não respeito eu não estou a rir então o xisco está o xisco está a passar diz-me 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 há quem dê como é que tu disseste volta ao mundo há quem dê 80 dias ele dá em 80 palavras e há olha olha mas uma cena tipo com todo respeito irmão mas tipo desculpa no momento no momento em que o Realmas lembra-se de fazer uma construção assim mais comprida o xisco faz irmão olha peraí sabes aquela cena que a gente diz que às vezes o pessoal parece que anda numa montanha russa a dar a dica o xisco o xisco não a montanha russa o xisco é muito aparo olha irmão não faças isso nunca mais mas olha a cara de grego olha a cara de quem vai gregar irmão olha agora que culpa oh mano isto tem que ser revisto desculpa carrega o tour para a tua junta de cabeça poder fazer clique dar-te a volta a ti sim é literalmente a grande volta mesmo e até me atrapalhou mas pronto espera espera eu disse até estás dopo que vem diretamente a mim feiticeiro Nick dar-te a volta a ti olhem para o xisco por favor oh mano não consigo desfocar disso então marcha o xisco tipo está não sabe se vai vomitar ou se vai continuar a tentar perceber a dica está na montanha russa repara que o rapaz está na performance mas consegue lhe dar a bufetada irmão olha olha agora olha aí olha a cara de xisco olha agora ali ele a desviar-se eu pensava que ele ia desviar e dar uma parqueta ao caralho oh irmão olha o xisco dá a volta ao caralho deixa-me bazar olha 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 gajo mano só o segundo foda-se oh mano eu vou galena a ser tão oh mano eu estou a rir mas desculpa eu não consigo oh 700 olha tão ai com caralho não fiz caralho não fiz caralho eu estou galena mano eu não estou a conseguir irmão mano fica a ver a cara do galen então caralho que é isto irmão oh o relbas tipo foda-se então não está a gostar e repara o relbas está tipo vai dar uma punch olha aí tudo errado cara quieto foda-se problemas técnicos o xisco está a morrer bora mano bora 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 olha mas espera aí mas o relbas também não está assim tão mau para o xisco bazar foda-se pelo amor de Deus o relbas já tem um bem pior mano foda-se que falta de respeito foda-se oh o importante é que só estamos a brincar porque xisco ficou bem olha só foda-se quem me dera a mim caralho onde é que vês muito pessoal foda-se quem me dera foda-se portanto é bom que tenhas portanto é bom que tenhas audácia és motor de pouca eficácia pouco infalível mas também Elcia já disseste que tinhas beat como ao caralho lobs e paldi para fazer tipo como se fosse shows tudo ao contrário aqui em termos de rap eu bem mais ao de velho indiscutível não estás no meu nível melhor do que tu em cada ronda vir-te tsunami do Japão e foste fazer de sushi ao rebentar da onda se estivés na minha estrada desvia-te faço-te um porto morto e o meu tropa desfia-te mas cada um com o seu mas cada um com o seu vejo-me como um iliás e à espera que sejas um mini eu sinceramente quero é que tu te fodas és um chupadigo que estivés divais a todas já eu corto outras voltas e não desço as tuas modas e já que falei tanto em carro despistei-te pus-te os patins para tu poderes ir de rodas isto é conforme o candecito aqui não há para, arranca pus-te da alavanca para veres a forma de como transito não há brincadeira porto preto no branco tipo a passadeira fui pela estrada atropelei-o na lomba vou para a caçada tipo bomba para ele perceber que neste mês sou tipo bomba o venteio sem receio fui pela esquerda como é que vieste ganhar se não passes de passeio mais um cair nas ruas da amargu... Maninho... Oh Helvas mano isto está muito complicada irmã estou-te aqui a dar agora... Olha mas ganda props porque é boete de distrações à volta dele e ele não... mantém a consistência uma vez mais uma vez mais ele mantém nada atrapalhou isso aí... impecável irmão mas aqui há a semelhança daquilo que eu disse no primeiro round mano estás a precisar de punches estás a precisar ali de... de menos rodriguilho às vezes mais vale mano menos rodriguilho com a bola e fazer logo a putida de um remato mano que é logo é chutar com o pé que vem à mão e aqui é um bocado isso é... mano é punch estamos aqui a... a tentar umas construções claramente que eu aprecio e é interessante só que lá está não havendo... não havendo punch e não cativando logo o público o público com o tempo tende a... pá... ficar mais disperso também não é? e é isso acho que tens que desde início agarrar o público e não... e a punch pra mim é uma cena essencial pelo menos naquilo que eu... eu aprecio e faltou faltou aqui faltou no primeiro também perdão e é isso acho que que isto é uma coisa a rever tanta coisa errada nem saber ai o cara ai o título não condiz conveniente não condiz não condiz então... o título está a Real Pantes o Real Pantes que ano é sequer ou ali hoje vem mesmo fodido da vida olha ai boa noite coloca para contar aí no chat porque tem muito pessoal não temos quase pessoal nenhum mas pronto não diga-se a ninguém mas vamos fingir que sim é imaginar sempre o ele um zero à frente 200 vezes as pessoas alguns falam que o Real Pantes ganhou mas não ganhou calma que já lá vamos já lá fomos não não fomos ai o título não condiz com a react mas acondiz irmão agora se me disseres calhar que não está por ordem eu percebo isto aqui é marting a estratégia de marting percebes ou não? estou aqui a usar os artistas para me beneficiar confesso pronto quem não hum... como é que estás pá? cura easy como muitos faço linha atrás de linha ele anda à procura do traço a dar-me palmadinhas nas costas para ver como faço vitória para mim como prevista e para quem tem bons olhos é um bom ponto boa vista volto a frisar vim todo equipado com barra a barra quando a batalha terminar posso fazer documentador se não percebes as dicas como se narra ele vira adepto fervoroso e assim entendo como até pedaço a pedaço apliquei gravata bem-vindos à morte Manuel do Laço quisesse-te ir para a guerra e eu vim a moto de vivo para te pôr debaixo de terra estás a ver? ele até usou ali desculpa lá ele até usou ali boas pronto usou ali diferenças a cena de boa vista e isso e depois acaba com Manuel do Laço ou seja, mais uma vez eu acho que tinha potencial sim 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 mas mas a forma isso é algo que ele tem que rever mas lá está pessoal estou muito a muito a disperso já nem estou a confesso mesmo não é por maldade minha mano parece que é tanta coisa tanta informação tem um encontrar ali o pá o que liga a dica né a ligação ali é isso é isso e se foremos a ver mais uma vez era muito aquilo que o LC tinha como erro não era? era isso que eu ia dizer mano ele navega muito na maionese é ele ia navegar muito tem ideias que efetivamente para mim são dignas de um gajo pegar e dizer ok vamos fazer assim uma cena top entendes? mas parece que depois falta ali o desenvolvimento meu Cracker como é que estás irmão? bem disposto é isso mesmo mano parece-me um pouco perdido é isso mesmo parece-me um pouco perdido entrou aqui neste round mais soltinho isso é importante mas é pá depois coisas ó Guedes o Deli está está aqui no interesse o gajo estava aí com umas coisas mas a partir das dez e meia faltam dez minutos doce já está aí de forma assídua e não vas a mais caralho até acabar isto portanto também temos que agilizar aqui um bocadinho que a poma e chegar para vermos o real punch caralho Exato Quiseste ir para a guerra e eu vim a modo furtivo para te pôr debaixo de terra duvido de saís daqui ileso com peso e medida inimigo metido batalha fedida soldado abatido respeito ao capataz me olho para trás e dou o check sobreviveres é por pouco a minha tropa atrás parece que andas a ter flash back não diga-se disse catrezinha atrás irmão hehehehe estou a brincar estou a brincar e como disse o Vaz hoje vim aqui mostrar a mim e errou que não hoje vim aqui mostrar a mim e errou que não deves ligar que não deves ligar a casa da tarde vim bater papel de padre vim para o La Chasse no La Cantera fazer a La Purga e se quiseres battle de rua pode ser que lá calha time bora bora faça o barulho pessoal bora 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 vim seguimos aí acho que já fomos falando Sim sim pois a gente está meio claro segundo round galinha bora bora hoje a matemática não falha e vai contribuir para o teu extermínio porque o resultado desta batalha vai ser em função do meu domínio Eu vim com truque a dedos fudidos, durante este tempo estive a guardá-los e os meus rounds são entre, tidos. Os teus são entre, valos. E agora vamos falar um bocadinho da tua dama, que a malta adora essas dicas. Isto é insólito, porque o que eu ouvi cá é que tu és mole e puto e dás-lhe cola e chá. A mim dás-me vómito, isto é um dole e tá, tua dama engola e cu e é só um brocha e vá. Que puta brincadeira. Eu também tenho muitas chardas, mas eu respeito todos os sinais. Também não sei se costumas ir à igreja, mas depois do que eu vi, traz aquela loba faz-me tanta falta, que eu até digo para ela, ui, var, e é por ela ser uma joia de pessoa que eu chamo aquele cular. E a tua dama virou o foco desta jornada. Se eu tenho algo contra ela, mas não juro, nada. Eu até sei que acho-se importante quando ela não se tenta impor tanto, mas ela que não venha com raça de que é a Lini se grita com o Masque e a Avon porque sabemos que a Rebeca trombina e mete a boca no trombone. É engraçado, vês do Alentejo e encheres as rimas com palha. Se quiseres eu ensino-te a construir, para veres que o galeno não é. Calha, eu já vi que davas mal trolha, não sabes arrumar a tralha, eu já ouvi fazer-te a folha sem que encontres uma falha. Não vinhas com barras de proteína. Não sei, não entrou tão bem. Quando este pró tem rima, não acompanhas o que te chove. Não é? Concordo, concordo. E o calha tralha falha, agora foder-te. Cabrão, parecia como é que era o Coiso passado. Que a gente até brincou com a situação. Eu já me lembro. Já era a brincadeira que fizemos com o Coiso, com o Vaz. Atenção, foda-se no bocadinho do galeno. Também não vou estar aqui a fazer comparações agora. Mas não, a cena que a gente tinha brincado. Da forma como ele acaba. Dizer boias cenas parecidas e o caralho. A brincadeira com as palavras dele é bem... Aqui foi um bocadinho o galeno a sair do galeno, caralho. Não vinhas com barras de proteína quando este pró tem rima. Não acompanhas o que te chove em cima porque hoje sove em cima. Podia estar enfrascado em vinho e ir para ganhar, mesmo assim. Vinha, ainda achas que não tenho skill para andar no meio do campo. Mas da última vez que eu vi, tinha. É caralho. Ele nem é don'ts. Eu sou don'ts. Pela magia que eu trago. Eu sei que querias uma don'ts. Mas como disso? O teu rap é tão fraco. É que depois de hoje até as tuas amigas te abandonam. E depois até com uma prima vens. Meu puto nem rima tens. Aqui não conseguias a vitória. Nem que viesses de Guimarães. Eu não vim dar chances ao meu adversário. O chaste aqui com um valente remendo. Eu nem acredito que o tenham. O galeno não mentiu quando disse que até as amigas abandonam. Eu não vim dar chances ao meu adversário. O chaste aqui com um valente remendo. E eu nem acredito que o tenhas. Por isso não desperdices esse talento tremendo. Com o teu round fica encenado. O meu parece que foi encenado. E há tipo lá a férias. E vou dar tantas espantes que mando pelos ares. Vou mostrar-te outro conceito. O chaste de força aérea. A tua mãe deve ter-te cúspido. Eu nem sei quem foi o culpado. Talvez tenha sido o cúpido. Estreiu-se estava o culpado. Mas deu à luz este estúpido. Nunca deve ter estudado. Achou que devia ter subido. Por isso hoje vais ser suvado. É engraçado que eu vi representar o Algarve. Mas a esteira diz que não. Até parece que vim de quarteira da maneira que os domino o quarteirão. Se quiseres eu trago merdas da farmácia para teres pensamentos menos dispersos. Mas nunca vais pertencer à minha galáxia por não entenderes a maneira como eu uni versos. Devias ter ficado na plateia. Eu estou-te a ver no palco a medo. Comigo a malta faz cara feia. Parece que provou algazedo. Só se parte como eu rias mas estás calado. Está aí o homem. Estás aí? Já estou aí há um bocadinho. Estava a entrar no Uber. Ah ok. Estou aí mano. Estou aí. Estás aí? Daqui a 10 minutos estou em casa. Estamos tranquilos. Tranquilo irmão. Eu estou lá no Uber. Chama Bartolo o meu dia s'a deitecado das tormentas. Estás. Diz-me. Olha feita aí o lugar também. Ah mano. E o pouco que vi do galeno estou gostar bem. Mas essa do universo. Meu galeno. Já estou do tempo. E o tralha falha também não gostei. Ali o... Calha tralha falha. Também. Mas a cena do... A brincadeira de unir versos com universo. Também não... Vou-te a ser sincero. Todos nós já temos. É uma cena boeta tipo... Ainda. Bom corre. Mas de resto, olha, adorei o do Vitinha, mano O do Vitinha está fortíssimo Mano, pronto, olha Eu acho que E não é por estar a coisa, mas Faço um bocado um copy-paste, meu De opinião, meu Sobretudo pegando do Charuto aqui para o Galeno Que é claramente que ele, pá, tem uma skill Top Mas que aqui também podia ser mais incisivo Podia ter uma punch ali mais Mais punch ainda, ainda mais afiado E pronto, eu faço ali um copy-paste, meu Diz-me, mano Eu acho que ele devia ser mais pessoal, não? Sim, 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 olha, sim Acho que era bem importante Faltou outra Pronto, à semelhança do primeiro round também Faltou isso um bocadinho, mas que ele tem skill Tem, pá, e acho que o Relvas, neste segundo round entra bem Com atitude, com Vontade, mas depois Faltou outra vez ali o andamento para a carruagem Senti isto, portanto eu Continuo aqui, acho que é um 2-0 Não sei se vocês Concorda ou não Sabes que ele ainda não acabou a ronda, sabe? Acabou, acabou, eu ouvi-lhe dizer time Olha Time, caralho Ah, ok Desculpa Ah, calma lá que eu estou Estou pardo, esta vez não falhei Eu ouvi o gajo dizer time, pronto Mas já é isto, pessoal É que tu às vezes Não, mas eu ouvi o gajo dizer time, caralho Não, ali começou a dizer time E pronto, já apanhei O que eu até disse, olha Mas pronto, é isto Opa, o que é que era disso? O único que acha que muita gente nova Que aparece tenta imitar os trocadilhos do abismal E que chega a um ponto que parecem loops da mesma cena Opa, é assim Posso achar até válido Mas acho que neste caso aqui em específico Não tinha sido, mamã Mas percebo o que estás a dizer Se o abismal manda um trocadilho por frase É fudido Não ser um A probabilidade Tipo, lembrares-te do abismal Quando outro está a fazer trocadilho é grande, estás a ver? Muito Acho que não há bem uma comparação aqui Tipo, sabemos que o Tomás É o mais parecido ao abismal nesse caso Mas aqui o Galeno Eu não vejo Eu não Eu percebo O MC Cracker Foi MC Cracker, não é? Sim, sim, sim Não estou a ver o chat Já, eu percebo Mas não concordo Pois, pois é isso É o que o Délio está a dizer É normal que quando um gajo depois veja isso Dê logo é, caralho Pera lá, isto é muita cena abismal É normal O Galeno a dizer que Nesta battle não foi Com questão direta Foi mais como demonstração de skill E menos ataque pessoal Erro meu, talvez É pá, depois também lá está Depende daquilo que Que é o gosto de cada um Eu, por acaso, eu preferia Se tu vieses aqui um pouco Ou pelo menos um dos rounds Assim, mais direto Mais pessoal Acho que é interessante Agora, se Se a missão foi a demonstração de skill Mano, claramente que Foda-se Está mais comprida Escrevi para o tipo O papo, eu cheguei a mandar mensagem ao abismal Afinal, só tinha usado certas merdas Ai, é com caralho Outra vez, queres? O homem estava aí, caralho Ele diz que bem que está no Uber, meu Gerudo, queres acrescentar uma coisa, mano Ao Délio O Gates não para de perguntar para ti, caralho Não sei porquê Eu não sei o que é que se passa hoje Com o Gates Está à tua procura, meu Também deves-lhe uma cerveja? Ah, não Ah, não, não, não Eu devo um fit, mano E caralho, é caralho Estamos a falar Estamos a falar o que importa Ai, Jesus Querem acrescentar uma coisa? Gosto disso, gosto disso Não, não, não 2-0 O Galeno teve bem É aquilo que vocês disseram Faltou só um bocadinho ser mais pessoal Mas em termos de skill, multi Esquemas dramáticos Muito superior E Opa, mas lá está Já estamos a exigir se calhar muitas coisas Para uma pessoa que está a fazer a primeira battle Mas a culpa também é dele Porque eu já vi o mais à frente Já o vi há pouco tempo E já sei o que é que ele faz Portanto, aqui é normal que um gajo Tenha esta tendência de Pronto, que és caro Faça aquilo que ele agora Já melhorou, não é? Mas é E devo Pronto, para quem está aqui Devo, pelo menos, a minha opinião pessoal E vale o que vale Desde já garantir que Por exemplo, a última battle do Galeno Puxa minha Nossa Senhora Vocês vão adorar Esquece isso O Dele Ei, é com caralho Ei, o Guedes Foda-se Ai, nem estou a ver o chat Mano, o Guedes disse O Dele Dele com coração Assim, assim Irmão Mano, eu não sei o que está Juro por tudo Eu sei que se calhar estás a duvidar Que isto é a coisa do Guedes Mas foda-se Não duvido Porque eu sou lindo Mas espera aí Está mesmo fofo o homem hoje Caralho Sim, eu não consigo Estás muito a queridinho Para o Dele O que é que ele te pagou? Foda-se Ah, não é? Não é? Mas nada a dizer então Estás conseguindo, Angelo Foda-se Deus me livre quem me dera Foda-se Eu Foda-se Eu sei que estás um bocado triste Porque o teu ídolo Basou do vídeo É meio do round Se calhar por isso também Estás um bocado mais Não é? Também acho que sim Estás um bocadinho mais carente Mais sensível E posso-vos garantir uma coisa Eu Como muitos de vocês sabem Eu sou eu daqui de Lourdes E Estou sempre à procura Nas bombas do Chisco E não encontro o Chisco Eu não sei qual é a bomba Eu Às vezes vou a Gal Às vezes vou a Cep Às vezes vou a Repsol Na verdade Quase sempre está mais barato Não é? Pronto Já foste à Prio? À Prio? Já 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 Nunca Não apanhei-me Não apanho o homem E ele Então é ele que fizesse É Só pode Como fugiu da Beryl Nós É caralho Ok ok Terceira round Mas não era o Lc Não era o Lc Que estava no lugar do Pois não se trocaram Não se trocaram Não se trocaram O Lc Pelo que também já disse aqui no chat Não estava lá muito bem Já tinha bebido um molho Tinha bebido um molho E comido umas três gomas Que ele ficou logo a trabalhar Não peraí Já tinha bebido não Que ele ainda está de copo na mão Pois está de copo na mão E ainda estava a beber Ainda estava Acho que comeu umas gominhas Ou o que foi E aquela merda Desparou logo E ele Ah Já estás aí com um contrato de promessa? Real Vais para embora Cospe Cospe Vê lá O se trata de um toque Disse que é Bem Quem é que deu o toque agora? O que se trata? Caralho Estes gajos Esta geração dos telemóveis Pá Real Vais para a porta Qual é a originalidade De começar A batalha Mano Hoje em dia Já nem Nem Há quem comece Para a graça Tipo Uma lavagem Deu-me o toque Como o LC fez Ok Foi ingratado Foi mesmo Queremos começar Um round Mais original Caralho Mano Eu acho que isto aqui Do dar o toque Mano Tem muito Muito Muita capacidade Para se tornar Uma parte 2 De um brazo a casa Juro-te por tudo Isto é muito comum já É sempre Toda a batalha De dar o toque Uns aos outros É porra Mano Sempre há toques Diz-me irmão Mas se o Baste Pagar o caixa Para batalhares com ele Vais dizer que o Baste Deu o toque? Não Pô Desceu Se o Baste Pagar Oh mano Ora Digo-te mesmo Também depende Do que ele pagasse Mas 100 parrecos Eu ia E por 150 parrecos E uma franzinha Deixava ganhar Sim Estava fechado Sim Porque eu vou confiante Eu não vou para perder Foda-se Se é para ir Eu não vou pensar Que eu vou perder Acho que ninguém vai Já vou com a mentalidade De ganhar Mas se eu me pagar 150 por uma franzinha Eu deixo ganhar Fala que sim Se caralho até já me ganhava E é o mais certo Não é? Já me ganhava Que é assim mesmo Então assim Tinha as certezas O Strata do Top Mas se não fosse para lá Brincar também de improviso Que aí eu matava logo Se eu vou para improviso E o caralho E eu improvisar Maninho Isto aqui há uns anos atrás Era Diz-se que o SP não vinha Mas que tinha Um galeno Tropa do Possivo Aceitei e não rejeitei Para meter o meu Rap não ativo Então vim carregado Com munições Dar-te lições Para meter estes rapas todos No arquivo Trouxe-me este No Insta É Galeno underscore Não sei se reparaste Subi este grau Até aí E o tu por cima És do Algarve Praia Sol Mas hoje é tempestade Vim mudar clima Calar a boca De quem diz Correio Mas pouco rima Mas nisso I don't give a fuck Eu Tomei-me na minha O underscore do Galeno Que pensa que joga o rap Vim pôr este Galeno Ao extremo Eu dou ré por fora Da linha Falas muito a palha Tentaste te pregar pau Não acho que dou descamalha Agora Desculpem Mas agora Eu vou ter de ser Me sincero Então aqui o Helva Está a dizer Fuck para quem diz Que eu não rimo E depois Só rima Uma palavra Que é o minha Em não sei quantas palavras Fuck para quem diz Que eu não rimo Não rima nada Fuma assim bro Desculpa Fuck para quem diz Que eu não marco golos Caralho Fuck para quem diz Que eu não marco golos Olha aqui Estou central Que merda Que a ganda falerma Também que tu vejas Oh caralho Para quem diz Que eu não rimo nada Tinha razão Oh para tu e em casa Quiseste que eu não rimo nada Toma lá Que não rimo mesmo Achavas que era coisa Fiz ainda pior Do que tu pensavas Estou a brincar Tu que achas Que eu sou mau Podes ter a certeza Que sou Estou a brincar Caralho Faz estas merdas No dia Foda-se Mas é normal É também Estas odiado Caralho Falas muito a palha Tentaste te pregar pau Machuco de outro camalha Deixar-te inconsciente Deserrota ou nu Estou para lá Falas muito a palha Tentaste te pregar pau Machuco de outro camalha Deixar-te inconsciente Dar-te um pau alente Janto sou um tipo de boxe Diferente mas consistente Neste posto Dar-te soco Soco No entrecosto Com muitas especiarias Cozinhadas Dar lição a este E fazer dele Favas contadas Trazer a minha região Em cidade Ando sempre com a chapa Para matar este bi de tarolo Enrolá-lo em película Não passa de enrolo Bartolo Fogo de vista no rap Na caixa boom e boom-bap Carolo Na caixa boom e boom-bap Carolo Estou tudo estranho Já agora aproveito Para tirar a agulha E para te injetar Com o meu sistema intravenoso Perigoso Assim entendes Que tem hip-hop na veia Na artéria E a partir daí Percebeste Quintar-te aulas de hip-hop Tudo hip-hop Pouco percebes dessa matéria Pouco percebes dessa matéria Engraçado Vejam bem O alente de Anito A dar cabo do Algarve É muita Pontes de life grave É facto Vim para vos cortar o pavio Morres na praia Morres na praia E é Foda-se Bora, 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 bora Ele vai rimar pavio Com o davio Não vai? Onde há fumo? Onde há fumo? Onde há fumo? Bora, bora, rél Está no pavio Está no pavio Diz o outro Caralho, não Vejam bem O alente de Anito A dar cabo do Algarve É muita Pontes de life grave É facto Vim para vos cortar o pavio É Foda-se Ora, bora Não está atrás Não está atrás Cracker, não está mesmo Não, não Ok, acho que assim Vejam bem O alente de Anito A dar cabo do Algarve É muita Pontes de life grave É facto Vim para vos cortar o pavio Morres na praia E é formosa A forma de como rio Tua vitória na seca Que eu sou alente de Anito Mais fodido que este Algarve Viu Puto Veste Olha, estás a ver? Deixou-me ficar mal Não foi quando eu vi Tinto-te É a ti e a mim Vieste bater no fundo Vieste bater no fundo O peixe morre pela boca Quando vieste morgulhar Nas águas do submundo Entraste em Panic Tipo águas geladas Do Titanic Não te salvas nem Que venhas com o Titã E andava-te alta Entraste em Panic Para rimar com o Titanic Entraste em Panic Lá dos pães de alho O cara que morre pela boca Quando vieste morgulhar Está nas águas do sul Ah, esta não sabe É mais fácil de ir Pelas comas da caderneta Ninguém sabe Esta aqui Isto é só para quem Entra na restauração Pães de alho O mundo Entraste em Panic Tipo águas geladas Do Titanic Olha mano, vou dizer uma cena Estava em total distração Estava só a cenário Estava mesmo naquela Cospa Depois tu disseste misto E agora estou a voltar atrás É muito afetito É o que eu estou a dizer Não é por maldade Ele dispersa-me muito Da battle Mesmo Porque Não é É tudo isto É muito confuso É muito confuso Sem querer ser rude Mas perco um bocado o interesse Fico bué E caralho E agora? Não te salvas Nem que venhas com o titan Até podes pedir bom caixa Não sabes as tensas E podes te acordar amanhã Vim frio Nem o iceberg As tuas rimas Insuficientes Onde alguém se perde Sem tempo de festejo Apaguei-te a tocha Era para ser o SP Mas fostes tu quem calhaste Estiveste de bater na rocha Estás na tua viagem Isto de bater na rocha Também está Está a ficar bué de cansado Toda a gente bate na rocha Não irmão Estás à vontade Isto também já está quase Não vou lá pá Tranquilo Tranquilo Mano desculpa lá Não Tranquilo Estás aqui És um fracassado Isto é o teu deal Se tem-me com dois pontos de vista Assim considero-te Que nunca serás um bi Real Time Bora bora Faça o barulho Let's go Bora bora Pessoal Terceiro round Galim Bora bora Ok Sabem porquê que eu fui o melhor aluno do Abismal? Eu vou-vos mostrar já Bom, eu tenho um talento em bruto Já só me resta Limá-lo Às vezes parece que escrevi algo podre Mas vou rever e Limá-lo Eu tenho uma Mas vou rever e Limá-lo Eu tenho uma escrita tão elevada Por isso a tua miúdo Não me larga a asa E parça Isso eu curto bastante Já nem é preciso fazer check-in Vou às nuvens quando manda em mim Aquilo sim É um cu-mandante Eu não vou discutir o meu vencimento Com quem só vê cimento No fim disto eu só quero ver-se isento Porque só vai ver-se isento Por isso já Quando acabar vou ser culpado Isto merdas inocente Quero mandar peitas que sento rap Quando nem o inocente E depois quero ganhar a ronda Mas o tropa não rende A minha construção monta A dele há a mente Eu trouxe dicas à conta E a caneta está quente Por isso é uma afronta Porém-me está à frente Eu venho sempre à espera Eu venho sempre à espera Que me sobe em corte Mas isto sobe em corte Cabrão é bom Diz 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 E agora Já vi um minuto De um minuto De outro Vou-te ser o mais sincero possível Diz Diz Que o Galeno Era muito superior Ao Real Vaz E mano É verdade É a palavra Que mais faz sentido Para mim É superior Em tudo Mano Isto para o Real Vaz É complicado Levar com um gajo destes Mano Foda-se Serve-te a resumo Para a Beral É o resumo ideal Não é Não querendo ser fudido Mas notas Uma diferença De níveis ainda Muito grande É isso Fraco São pardos a ver Se joga sorte Mas gajo Como este jovem Mato Chegou o peso pesado Da liga Vais sentir Como é que a Roche Me bate E eu não bato Bem da tola Mas eu bato Bem na bola Chama-me Roche Me Bac Eu tenho tantos ângulos Para te mostrar Que eu devia vir Transferidor Vou dar um toco Ao reverso Para te anestesiar Da maneira Que eu estou Transferidor Nem a tua miúda Me resiste Já não bebe leite Mas aprecia o meu Vigor E ela adora Brincar aos escravos Mas desculpa Falar assim de ti Mor Vem Vem armada Em chefe A dizer que faz massa Mas vais saber E nem faz moça A ronda dele Não se preocupem Já a passa Esta mariana comigo Vai para a fossa Eu tenho a arma pronta Para cá Se ainda não comecei Ele já a coça O meu skill Dá-te comi chão Porque vês cá a raça E o deste burro Nem cá a roça Eu tenho combinações perigosas Tardou em chegar a explosão Não acompanhas este gênio Tás com falta de oxigênio Nem consegues apreciar Quão bons os meus combos estão Queres bife? Mede o bem Porque assim Dez Está a ficar muito complicado Irmão Mano Quão bons os meus combos estão Queres bife? Mede o bem Porque assim do sul Não falas Tu és um rapper Cheio de falhas Eu acho bem cool Matá-las Todos sabemos Que a aposta dele Está no rap Mas hoje vai ver Como a minha gente Arrisca Porque eu vim para matar este weck E quem tiver melhor lente Assista Que eu vim limpá-la Tipo fera E não deixei o detergente À vista E se acham que eu não vim matar Repares em série Deviam ler na minha mente A lista O meu round está bem articulado E se torna-o tão particular O teu é tão dissimulado Que nunca vai ser singular Eu tenho um estilo bem pragmático Bem pão ao 27 E o meu flow Pá Tático O teu Pá Tético E agora estou a olhar Estou a ver que de estilo Percebes pouco Como é que achaste Que vinhas ganhar Quando eu testi o rap no corpo Habituaste o teu público A dicas sem nexo Por isso tens uma legião De fãs carente E este gajo é tão burro Que pediu ao pai Para me dar de sexo Só porque queria Que ele fosse transparente Bora 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 Se não me arranjarem Mais adversários Faça um inquérito disto Eu ganho o melhor Da tua cidade Se acham que não tenho mérito Fixe Se não debitas Com o meu skill Olha o LC A pensar que é ele Viste Olha o LC Em que os ombros Cá o apanharei Olha o Quero e te disto Eu ganho o melhor Da tua cidade Se acham que não tenho mérito Fixe Oi Se não debitas Com o meu Fácil O meu skill É porque não tens o meu débito Regi-se Hoje te passei pouco cartão É porque não tens de crédito Deixa disso És mesmo desumilde Poxa Deixa de disto Não passa a dizer Satisfeita Dito nisto Não eu tinha de dizer O LC Poxa Então O LC Vai dar estúpido Não Ele está descombar Que ele disse Que me deu imenso É normal Aqui é tudo do real Alguém me deu um nível difícil Eu já passei o tutorial Espero que todos pensemos igual Que é a última vez Que este WEC Vem E a partir de hoje Trabalho para com o pau Só pelo sumo Que o meu rap Tem time Terminou 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 Oli Não não É só no Youtube Na Twitch Já lá vai o tempo Já foi Pai há um ano Que não fazemos lá Na Twitch também faço Mas é outras coisas É gameplays isso Pois pronto Ó Charuto Começas a tu agora Ou Deli Então para Não isto não ficar Eu não posso Eu não ouvi tudo Eu despaixo Eu despaixo Isto no instante 3-0 3-0 Muito simples Pá Não vou Não vamos Escamotear As coisas O Relbas Foi atropelado Mas Opá São levels A cena positiva Para o Relbas É que ele melhorou A dicção Teve aqui Um ou outro Pormenor E algumas dicas Que podiam ter sido Interessantes Se ele tivesse Investido um bocadinho mais Mas Opá É continuar A trabalhar Se ele realmente Curte isto E quer isto Opá E subir por aí acima Uns demoram mais tempo Outros demoram menos Ah mas É aprofundar É nem isso Há que tentar Sempre Ah O que ia dizer Também é fredido Caralho Pronto É claramente Temos um Galeno superior E o Deli já disse Disse tudo E o Charu também Relumem Que é Foi o Charu Que E tu citar O Charu disse E o Deli citou É que é Superior É superior Tendo em conta Que isto também É a primeira batalha Dele e terceira Do Helvas O Helvas Por um lado Já nos devia ter trazido Outra coisa É pá Imagina O que eu vou dizer aqui Não é que também Queria ser muito estúpido Nem nada que te pareça Mas imagina Estão a ver Quando vocês veem aquele gajo A jogar a bola E vocês dizem Tem toque Dá É tipo isso E o Nugaleno Sente-se isso Estás a ver Tipo este gajo Tem toque de bola Pá no Helvas Infelizmente Ainda não consegui sentir isso Pá espero Que a minha opinião Troque Seja-me dada um dia E que ele continua A trabalhar Mas para já Falta ainda muita coisa E o Galeno É ser mais efetivo E já foi Na outra batalha Diz-me irmão Mano Concordo 100% Estive bem Gostei bem Gostei bem Gostei mesmo bem Analogia Analogia foi boa Gostei 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 mesmo assim Aquilo gaste em toque Sinto bem isso no Galeno E no Helvas ainda não Mas pronto É isso É um 3-0 É um 3-0 sólido Pronto Já estamos de acordo Pronto O Heli Já estás mesmo aqui A full time Já reparaste que a minha voz Está melhorzinha Já não estou a ouvir A porta do carro A bater e o caralho Já melhorou Sabemos que para a minha voz Estar boa é difícil Mas Está melhor Se não fosse Se não fosse Gostei Se a minha voz fosse boa Estavas no Barça Iais a ver Estava Se não fosse a minha voz E o meu joelho Iais a ver Onde é que eu estava Jesus Posso fazer da voz E o meu joelho Malta Já são o quê Deis e quarenta e seis E com caralho Bem O Heli já está cá Agora sim Já estou cá Já estou cá Posso dizer olá A toda a gente Como deve ser Maltinha de Castelo Branco Covilhã e Arredores Dia 30 Temos concerto no Fundão Apareçam Festival do Fundão Estamos lá A fazer a festa Entretanto Vamos estar aqui Com os Mosqueteiros Já sabemos Que Vem a grande batalha E estou feliz Por estar de volta Estou feliz Por estar aqui sentado Na minha cadeirinha Com os meus fones Com o meu mic Com o meu caldo verde A falar convosco Com o caldo verde E nós felizes Por estar aqui Obrigado Quando eu vi Que foram tipo Mano Pai e 15 dias Sem streamar É muito estranho Não vos vou negar Que é muito estranho E lá está Espero Sei lá Se tentar ser mais assim Da cena É que imagina É que eu também tive este mês Um horário péssimo Foi tudo muito fodido Mas pronto Vamos tentar aí Trazer mais cenas E já temos aí Fechado o próximo Assim sim Que em breve Vou vos contar Quem é que é E é isso Agora sem mais demoras Real Punch Versus Ken Liga Knockout Barras Invictas 3 Vamos a isto Tudo bem Galeno Grande abraço Galeno Grande abraço Galeno Grande abraço Galeno Grande abraço Obrigado por ter estado aí E E Mas olha Se quiseres ficar aqui também Para ver esta Um gajo agradeço Já sabes Que a gente não nos importa Vai 4k caralho Pô de você já Já bem aí fica Vamos a isto Sempre ready Como é o daquilo Olha que foi o 9 Não caiu Não foi não caiu Não foi não caiu Nem perguntei Caralho Bora testa Ai é com caralho Ai Foi lindo Caralho 5k mil É Sabemos tem que acontecer Gato no rim Quando falo Não 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 Caralho Olha lá Foda-se Caralho Que eu estou a ter formação Olha que eu no Porto Tive aí uma formação E estive a aprender a imitar a tua presença E estou treinando nisso Em breve tu vai abrir uma cena destas Vais ver E tu vais ser abatido Não 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 Caralho Não 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 Fata o barulho Eu gosto de ser que eu não faço isto irmão Muito bom Muito bom Caralho E é uma energia incrível Mano Mas foda-se Eu tenho ideia que aqui não dá Mas quando eu começo a ir contra as pessoas E o caralho então É que é fredido mesmo Barulho Então vai Dá uma chapada no outro E o caralho Não 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 Boas André O Quinto ainda está aqui Esse palco cheio de estrelas do free Ai não meus meninos O Quinto Tu Tu Chila Já disseste duas Já disseste duas Na battle Não sei o que é que ele disse logo na intro Mas quantas Eu adorei mano Muito bom Muito bom Eu adorei Ainda não vi outra vez Só meti aquele meu No comentário e gosto Caralho Mas ainda não vi Foi cheio de atitude Por acaso eu também Eu vi que estava em estreia no outro dia Entrei deixei o gosto E disse Não vou aguardar porque quero mesmo ver isto Na hora Isto já vimos Já vimos Sim a verdade é que já vimos Claro Mas um gajo é aquela cena Pronto Esquece de algumas coisas O caralho gosta Agora Quero avivar a memória em live Mas só o Real Punch Isto não vai ser tarefa fácil Já que estás a jogar em casa Brasa Não Não briga Esta já sei que não Eu não Eu estava cheio de receio Ainda bem que vocês não estão a dizer isso Real Punch pensou Não mano Isto é o primeiro Brasa Casa do Real Punch Na primeira batalha dele Ele dá Brasa Casa Pois é Foi com esta introdução Pois é Foa da semana Se me fizesses dessas Meu malandro Isto vira a Gaza Quatro minutos Agora virou Gaza Tic tac A esperança promissora evapora Hoje o teu tempo está contado A minha caneta é que é a verdadeira senhora da hora É lidar irmão Achas mimo cubarão Relaxa Vi armar a confusão Arte clave vira dragão Caixa Matrix Só vejo números verdes E nem contempo deslizes Quando dispar Não desvias Tu não és o que é no Reeves Ok Diz-me lá Hoje é Steak Muito mesmo O que é que o Oli está aqui a dizer Desculpam Desculpam Desculpem Agora vem do Lab do Norte Não faz isso Não estou a ver Mas se me disseres Eu era moderador do Sul Estou todo bugado Estou todo bugado Deixa tá Agora O QV Deve ser difícil para caralhos Ter o nome para o CV QV XN O super herói Que hoje nem escapa Não vejo em ti super poderes Visto que és o mesmo Queno sem capa Mas a pergunta é Porquê um X em vez do E? Foi para multiplicar as chances Das X oportunidades Estiveste Mas onde foi Daste-te avanços Eu sei que seguiste e insististe Mas nunca foste feliz na rima Por isso que se lixe esse X no meio Eu vi é meter-te o X em cima Boa Eu sei que mudaste Eu gostei Boa É É Mano É um bom ponto E pegar nele como deve ser Mano Estás a ver Por exemplo Vamos agora comparar Desculpa É Real Pants Peço imensa desculpa Mas vamos agora comparar Com a batalha que tivemos a ver Há bocado Mano O Real Pants Mano Baralhou-me todo Estás a ver Aqui Imagina E digo-te que O Real Pants Não teve mais Temas ou pontos Que o Real Pants Simplesmente Mano O Real Pants Está a mostrar Como é que se faz É isso Mano Por isso é que eu digo Aos rapazes Vejo os grandes Se os grandes estão no topo Não é à toa Se os grandes fazem isto Não é para imitar Mas mano É a linha É esta linha Que funciona Estás a ver E mais vale a malta dizer Epá Apareces boé com o outro E que seja uma boa referência Quando se diz isto Apareces boé Nunca é bom Apareces boé Claro Mas é pá Faz-me soar ali Como há bocado Apá isto faz-me soar Ao abismal Mano Isso para mim é um elogio Estás a perceber Para mim isso é um elogio Agora deixe que não seja mesmo Que perceba Estás ali a cara a pôr É isso É uma influenciazinha porreira Mó feliz E como é que estás mano Bem disposto a não É isto Homem do Do improviso Ora lá Eu vi ali os teus Coisas no twitter também Porque aí tu querias ganhar Su interestadual Diz-me lá Já agora Estás aí Vá Como é que é feliz Foda-se Não vou mentir Foda-se 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 Quando eu rimo Qualidade Qualidade É uma qualidade É uma qualidade É pá Mano What Quando eu cuspo em cu de crise Sou o primeiro lugar Look fuck Tu que estás em segundo Eu gosto de ver Fazer o pessoal lá Tem que fazer piso Que boeta Vim à batalha Vim à batalha Caçar a gazela Para pavor dos cachorrinhos Tiveste tempo a te atualizar Mas sente-se o belor nos trocadilhos A autenticidade Tu vês que é original O que mete com valor nos pergaminhos Se houvesse dúvidas Que eu rumaria à vitória Dissiparam-se ao trazer-me Este senhor de matozinhos Quantos fez o trabalho de casa Mano Geografia Exato É só tu estás a dar duas aulas Mano Mano Olha o que eu fiz em dia É um fora de série Mano Sem dúvida Foda-se Silêncio Que se vai cantar Mano Dizerem que és um dos melhores E segue-se-á com o que entrego Sou uma mistura Tácio e Semel E o vim aqui falar Para o boneco Essa postura Essa postura de arrogância Faz com que ele na batalha Pareça One Piece Estica este poemas É só palha na cabeça Pai, eu não apanhei Só honesto Eu não apanhei Então não penso o anime Pois Eu não sei qual é o anime Só que Tipo, eu não Entendes? Eu não sei nada sobre Eu sei que a câmera tem mais episódios Do que o caralho O Luffy Estica-se todo E tem palha Tem palha na cabeça Desculpe lá Meu pessoal Eu anime Só o Dragon Ball Desculpe lá One Piece Estica-se poemas É só palha na cabeça Tanta perla Nesse podcast Quem não viu Desafio A ver o Rodopio Perfeito Onde ele afirma Comprou um pedal De alto autunno Para chegar mais longe Mas isso não Sortiu e feito O problema São sempre as notas Realmente Há merdas maradas Tu Alcançares notas Como Se esse piano Tens teclas estragadas Ai é que um garoto Foda-se Como assim Piano What the fuck Irmão Isso foi muito estúpido Ao tempo que eu não ouvia Essa De teres o teclado Do piano Fodido Poxa Muito parvo Mas o que lhe fazia Falta na carreira Era um feat Dos grandes Pitches com esse tamanho Qualquer rapper Em estúdio contigo Já é um feat Dos grandes Ficas altíssimo Pela falta tamanho Gritas Bué É a perceção Queres-te antecer O sém da kit Que até o tentas mostrar Com esse complexo Napoleão E aqui podes Cendir-te da da na Argentina Vimo o ninho Com um filho na rima E chamares filho da puta Eu chamo de filho da Tina Disse que fazia platina Mas hoje o queno A kikina Boy não és o melhor do mundo Só porque vieste Da Argentina Disseste que fazias feat Mas fazias Acho que sim Ok Acho que isso é É pelas vistas A ver se não Tenha dito isto Está tomo Mas Ok Mas gostei bem Disseste que fazias feat Mas com barras Suficientes para abrir um gym Lá fui ouvir isso Antes da batalha E sinceramente O que fez foi Dizê-lhe dir-me Tu até podes ter barras Mas eu não noto Crescimento Sou a vazia a rima Vais voltar para casa A pedir suplementos E a dizer Perdoa-me Ser a tua creatina Código Anjo Charutidelli Na Proços Poxa Poxa O pior é que isto Parece fácil É pois Desculpa É o fazer parecer fácil Não, não, não Não é? É, parece Parece só Pois Parece só Mas não queres Responder aqui aos rapazes Eu queria responder ao MC Podes Não, eu queria O MC Cracker Porque Pá Quer o Boé Estou com ele Estás a ver Gostava o Boé de ver um punch Contra o Majestic E aí E aí Já chega de pedir ao Saed Porque já sabemos que o Saed não vem Sim Pá, o punch está no ativo É bom o punch estar no ativo E já Vamos puxar um punch Um punch Majestic Claro Sim, sim Estamos juntos Não é também Imagina Todos sabemos o valor do Saed Mas já é como o Téle está a dizer Pá, se já sabemos que não vai acontecer Não vale a pena estarmos Sempre atento a criar essa narrativa Não dá, não dá Agora É aproveitar E para mim Eu já tinha dito E vale o que vale Que a batalha que já aconteceu No Real Punch Com o Barnes E para mim era a discussão do Top 1 Para mim Vale o que vale Pá, agora depois disto É continuar a ver boas batalhas Entretanto Pá, 37 pessoas aí Caralho Foda Está a ficar bacana É, caralho Troca aquele likezinho Estamos bem Não fica nada mal Um like é grátis Bora Outra cena Desculpa Diz isso Só para dizer ao Oli É assim Eu sou de Lisboa Mas o meu coração está no Porto Estás a ver Estão andando meio dividido Eu faço as palavras delas minhas O Charuto Pró, o Charuto é do Porto Eu sou do Porto Imagina que eu sou do Porto Por favor Estamos aí Diz aí o teu mesmo Mesmo Mesmo, mano Mesmo Mano, esquece Mano, é verdade Eu tenho essa merda Que é quando Rodei-me pessoas com o sotaque E o caralho Parece que depois Mano, eu fiquei Sem exagero Pá, em um mês Assim Ninguém tinha reparado Que merda do caralho Esquece A Cláudia reparou No último react Mano, não está Mas agora já está tudo normal Estão a perceber É mesmo tipo Eu não sei se isso tem um nome ou não Mas eu tenho bem esta cena Já quando o meu primo Acho que já contaste isto aqui Que é a Lanchana E o caralho Fica igual Não dá, mano Não dá É para mal É para mal Mano, nós estávamos na última react E a Cláudia vira-se para mim E diz Olha lá Não reparaste que o Ângelo não para de dizer mesmo E eu digo Goza, a sério E ela Repara E mano Depois disso eu reparei E mano, estavas mesmo Oh, desculpa É muito bom Não me esquece Não me peças, desculpa Deixa de estar Está bom Está aí para vocês perceberem Que eu sou do Porto Caso das dúvidas Caralho Deve ter chorado Mais pela morte da Sara Do que por ti A vida inteira Caralho O gajo manda uma cena Que o pessoal Depois do nada Já está Uma atitude É pá A transição dele é excelente Aqui Tomo a liga da salto Num cenário adverso O plano é só um Matar este teu otário Confesso Se vinhas pelo salário mínimo Lamento Mas eu vou condená-lo Salário mínimo Em dezembro Só se fores para o Norte Shopping Como reforço de Natal Estive a afastar Estive a afastar No meio do campo A preparar tudo Montei cenários Trouxe bombas e munições E não vou falhar, juro Não há espaço para erros Nesta série de desafores verbais Lá casa de papel Dou aulas sempre que movo capitais Puta-se Por focar os trágicos Em aos máximo Com graus práticos Desde que saí do Coliseu Não larga isto São maus hábitos E olha O homem veio mesmo Com as referências Todas no ponto Ele fez o trabalho de casa É, o salto está no porto também Não Ele está a utilizar Bem as referências E depois Ele tem uma cena Que é Mas isso também Já todos reparamos Que é a inteligência Na forma como ele Estuda o adversário A battle em si E depois É Ele está Ele no palco Está em casa Tu vês Ele tem um Crowd control Memo Fora de série Sim, se não sabes Onde é que isto era Nem dizias que era lá A maneira que ele está Sim, sim, sim Tranquilíssimo Isso para eu Parece que não é um problema Caralho Caralho Olha o malabá Pois é É verdade Caralho Caralho Por Deus Caralho, está mesmo a disparar Aí, agora Caralho, está bom, mano Que é a ganda dica Mano, muito sólido Eu adorei, mano Eu adorei isto Excelente, mano Foda-se É mesmo É mesmo Ainda não já quer o Guilherme, não é? Que é DXNO Como diz aqui o Charuto Eu não É que você está bocado Quando eu disse que era Você estava mal Tu nunca vais fazer capital Estás no Porto Isto é catedral Eu estou na editora do mundo Até se tornar uma editora universal Ok Então siga Já são 5 anos sem batalhar Bora Mas é engraçado A ver aqui uma coisa Que nunca muda É muitos daqui saberem Como é que eu vou entrar Ei, filho de uma ganda Ai, caralho Outra vez Ei, filho de uma ganda Puta Agora sim Volta para a cozinha E vai-me a fazer tortilhas Não te mancas que só assim É que andas a fazer raps? Explica-me Como é que ainda nem tiveste Bife com o Cristo Tu se andas sempre a meter pregos Já devias? Até para a multidade surgiu Caralho Foda-se Mano Caralho Foda-se Com vontade de bebê-la Caralho Isto já é bom Sim, senhor Agora, caralho Eu honestamente Curti muito Foi a dos pregos Com o Cristo E os pregos da comida E aqui ainda por cima As pregos da comida Que é o chamado bitoque Para vocês é o bitoque O Nain Miller Está mesmo contente Olha para aquilo Ah, ainda não Fica lá a ver Já devias saber Dante mão Que és ex-puf cabrão Cá não cola Ficares quieto Aqui pintam Que eu sou maluco Filha da puta Mano Foda-se Foda-se Agora estou a gostar Estou a gostar Estou a gostar Bora, bora, bora Puf cabrão Cá não cola Ficares quieto Aqui pintam Que eu sou maluco Então Meteram-me a falar Com uma bola De basquete Foda-se Pudo O que é que foi? Dás-me-as-ia Vês? É que parece Que tem à frente Um boi Ainda por cima Acia-me-se Vou-te pôr a fazer careta E nem te dou lá Tapagraves É bom que não peças caneta Para ti chega A faca e garfo Esta batalha é fudida Estou ligado Já com assunto É comida Então é só forno E calo-me Godinho Há quem não saiba Mas eu sei que tu sabes Que estás fudido Isto é a moda do Porto Um gajo Tripa contigo É litoral Eu tempero Cominho Bife de ouro Quando toco comidas Tu és porco Então acabas comido Comigo Vais para baixo De cu Rigido E cu Rumpido Soou estranho Mas digo sem medo Que assim que tivés o cu Rapado Olha leve-te preso Se faço do queijo Ficas em cu Ralado Puta 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 Caralho What Ia falar Cuidado forte Cuidado forte Cuidado forte Cuidado forte Cuidado forte Ai que caralho Mas eu nunca fui Um putin fã Depois o mal é Coito para ti Estás obeso Eu só me lembro De um putin fã É que rebolas Com uma roleta Mas borlas Não vêem dados Contigo é frente a frente Porque bolas Não têm lados Mas lá vá Quando é que ele vai Perceber que no fundo O valor está na croa Mano A moeda não vale mais Só porque ele Pede cara Já no restaurante Ele foda as entradas Arromba tudo Claro O gordo só pede cabra No teu próximo concerto Eu vou-me sentar Ao lado da tua dama Só para estar Ao pé de cabra Resnei ao gajo E ele disse Capito Meteu prega fundo Mas deu capito Não devias É que eu te digo capito Mal te vi Só disse capito Tirei whisky Do meu capote Bebi demais E disse caputa Passou uma dama E eu disse que é top Quando vi que era a tua Só disse que é puta Eu tiro o teto a este Pelo ovo cheio Tu comigo Capotas Como é que eu peço Polvo a lagareira E me apresentam Capotas Quando é que tu Cá anotas Que nesta mesa Quem te ganha é o filete Apostas É com quem No viola ao pâncer Para quieto Para quieto Para quieto Para quieto Para quieto Para quieto Eu tinha Mano Mano Imagina Foda-se Tinha boas saudades Tuas Que cena fixe Mano 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 Está-me a entreter Boé Eu adoro esta Escrita Eu adoro esta Escrita Foda-se Mano Isto faz-me lembrar Vou-te ser sincero Está-me a dar O mesmo sentimento Do 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 auge do Eddie Estás a ver? Mano Tu lembras-te Nós reagimos ao Eddie Quando o Eddie Estava no auge Mano Aquela era de pôr-me mal à cabeça Irmão E estava Dava-me sentimentos Mesmo bons Estás a ver? E mano O Ken está-me a dar isso outra vez Mano Excelente Estou a adorar Tipo Nem parece que parou este tempo todo O gajo Mano É muito forte Muito mesmo Oli Olha o Ricardo Você estava um Oli O Oli Pessoal O gajo está mesmo É mesmo Fanático Pelo homem O homem Caralho Aí o Oli E eu parei no chat Os burplays do Ken São muito bons Mas acho que O RP Um pouco mais incisivo Ok? Sim, sim Ok Concordo 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 Sim, senhor Ganha o filete Apostas? É com o Ken O viola o punch E toda a gente Concorda Que isto vai passar É de barra Para barragem Se ele não se comporta Mano O que importa Encher Ok Mano O que importa Encher o pocket Já tu foca Tem parado Encher o pote Com pota Nosso calibre Não varia Já nem estás Não topa muito A dizer que as linhas Te saem por magia És Ken O R hipopótamo Foda-se Aqui barro Te limpo Quero ver Com uma cozinha bilha É de faro Mas é no porto Que se rima com quilhas Fá Põe-te a milhas Que eu sei Que não és do crime És do creme Diz que é o chefe Gordon Ramsay Mas sem a letra N Seu gordo Repito Nem soltas um pio Quando o pai está a pau O meu sonho era abusar No colorado O teu era Abusar no colorau Dão shots Na tua área Se me vires de Ibala Vais de Bala à cova Se mete a Bala à clava Que abre o espaço Entre nós Deixe-te com o Ifan Na fala Tu para de trazer arroz Parece o Steven Sigala Um caralho Para dizer Começou por entremeados 2005 Quando se vê perfeitamente Começou por entremeadas Disseram-me Vai com calma Foda-se pelo teu peso Eu calculei logo Que ia ter de fazer a curva Para quem dizia Que a diferença Ia ser abismal Eu concordo Porque só vim Foder a turma Vim digno Pego na tua cara Vim Dimo A tua mulher fica Sem marido Mano entrou algum delay Mas eu adorei Estás a ver Parece Mano Gosto É por menores O gajo Começa logo a partir Para o outro Eu adoro ver isto Vim foder a turma Vim digno Pego na tua cara Vim Dimo A tua mulher fica Sem marido Porque em ti Viúva Se não fores varrida Sego para o sul É porque aqui Te não encontras MCs Quem não cospe Quem não manda chuva Aqui este viúva Sim já É malandreco este aqui Oi o Elcia Este aqui este viúva É malandreco Mas se não é que ele dá tantas Mano Dá tantas Que uma ou outra É normal O mal é quando Dão poucas E quando dão Não é deles Isso é que é mal É que já vou coberto É que eu nem estou Se eu passo à frente Mano eu faço exatamente O que tu fazes Só que a diferença É que eu estou Um passo à frente E não são sátiras Quando digo que nem Em selva-se Torno eu foto com tunes Ou sem Redigo-te as máquinas E provo que nem preciso De autotuno Para deixar em ti pain Repara Repara Troquei no puro Está quieto Que eu estou à baliza Caputa de bugia Estás à baliza? Onde está? Agora vou sair Troca caralho Gostava eu à baliza Caputa de gasta Arrematá-las Espera que era ele Que tinha à baliza O queumba O que O que O que O que De alца O que Crer. Nossa senhora. Jesus. Mas quem te atura a afirmar que já estás cá desde o tempo do clero-asilo? Desde que te juntaste a Cristo e pediste ao clero-asilo. Põe o Tandar de lado, vai lá, espreitar o meu perfil. Tu nem me pedias de te matar, basta ligar o forno e vais esticar o pernil. Volta para o teu covil, ao Bigfoot. E quando me vis no top, não me des branco, eu quero a Serra, a Nevada. Só vi mostrar aqui a uma lotof de onde vem Granada. Dá-se panes de mão fechada, eu dou panes de mão armada. Tu aguita comigo é amelhada. Tu és só mais um no milhão da manada. Por isso é que eu estou cá para chafordar com este leitão da bairrada. Mais nada. Dá-se. Mano, o público... É assim, ok, ele está a jogar em casa, também é verdade. Mas, mano, ele fez muito por merecer este público. Mas acho que está a conquistar-o muito bem. Tenho desde já a dizer. Rimou tanto, mano. Pois é, mano. É que eu estou a dizer. Ele fez muito, muito, muito mesmo por merecer este público, mano. Nossa Senhora. Rimou tanto. É assim, eu acho que no que toca aqui já levar o público com ele, eu gaste-o mesmo muito bem, mano. Posso dizer já isto. Mas pronto. Alguém quer começar aqui o castigo? Eu não. Eu não. Charuto. Não, eu posso começar, mas vou-te ser muito sincero. Eu não consigo dar vencedor nesta ronda. Porque os dois, para mim, para mim os dois, mano, de uma maneira, o Real Pantos, de uma maneira se calhar mais técnica e tudo, mais incisiva, é impecável, mano. Mas o Keanu tem outros argumentos que, opá, um gajo não fica indiferente. É que é mesmo isso. Eu honestamente dou empate nesta ronda. Eu não consigo escolher um vencedor nestes dois, aqui. Por isso, olha, está aí o meu berdito. Mano, percebes que a Beryl é muito boa quando o tipo de conversa é assim. E um gajo está... Quem é que vai dar? Pai, lá está. Também não consigo, mano. Não consigo, porque é isso. Um deu-me uma detoxinha de ser mais incisivo. O outro deu-me uma atitude incrível. Um que estou público de uma maneira top. Pá, tecnicamente. Tecnicamente. Pá, eu aprecio mais aqui um bocado o Real Pantos. Mas, por outro lado, é o cheiro está a dizer. O Keanu faz merdas. Pá, guess. Eu não consigo dar, também. Eu e eu dou empate neste ronda. Acho que é uma questão de gostos. Qual é o qual? Ronda mais forte do Keanu. Ronda forte, mas, de repente, não é mais. Dele. É complicado, pá. Mano, eu não consigo, bro. Eu dou empate, também. Não consigo. O quê? Dão os dois empates? Mano, já, tu ou desempates ou fica o mesmo empatado. Pós-mosquetejo, mano. É mais fácil, né? É o trabalho mais fácil desse. O empate. É, é. Isso é. Opa, mano. É que eu acho mesmo que é uma questão de gosto. Estás a... E o meu tempo... Mano, é assim. É assim. Eu vou te ser sincero. Eu estou... Eu fiquei maluco com o Keanu. Mano, é uma escrita que eu aprecio imenso. Já tinha saudades de ver uma escrita assim, com tanto conteúdo, tanta rima, tanta multa e tanto duplo sentido. É ridículo. Mas, mano, é o que estavam aqui a dizer no chat. O RP é bem incisivo, estás a ver? Mesmo. Mano, é... Pá. Em termos de batalha. E depois há outra cena. O Keanu já não batalhava a Boé. Eu tenho a certeza que há aqui muito trocadilho que ele tinha já, tipo... Pronto, tinha anotado. Muita rima aqui que não é direta para o Real Pantos. Porque, pá, quase de certeza que ele já tinha ali algumas pensadas. Porque realmente já foi há alguns anos que ele batalhou. A última batalha dele. Então, mano, eu vou cair mais para o Real Pantos. Vou cair mais para o Real Pantos porque foi mais direto. Em termos de escrita, gostei muito mais do Keanu. Só que, mano, isto é uma batalha. E cai para o Real Pantos nesta. Por isso, pá, vocês dão empate. Eu vou cair para o Real Pantos. Ok. Pessoal, está dado. Deixa eu dizer por ser, irmão. Eu também não curto dar empates. Mas imagina. Mano, lá está. Se eu estou a dar é porque... Pronto. É porque realmente não consigo dar a um deles, mano. Acho que... Imagina. Um deu muito de uma cena e o outro deu muito de outra. Estás a ver? E ficamos ali... Olha, eu vou dizer... Deixa eu só dizer uma cena um instante. É que é assim. Eu, apesar de dar empate, eu concordo a 100% com o que o Dele disse. Por isso. Oh, mano. Fico contente, gente. Fico contente. Está ali ao sumir as rédeas. Agora está ali. Mano, imagina. Eu senti mais... Eu senti mais, tipo... A ver... Ver isto como uma batalha. Acho que... Foi muito arrinhido. Muito, 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 muito. Por isso... É 51-49. Estás a ver? Yeah, yeah. É 51-49. É 52-49. Yeah. Apá, foda-se. Cucu. Caralho. Qual é que eles pagam também para isto? Não é uma... Apá, foda-se. Já está. Exatamente. É isso, Crazy Joe. Um round sem gordos. Boy, em 2023 eu esperava já traços concretos. Iatmaz, acho que sim. Jesus Cristo. Espera, estão a falar boi na EV, meu. Para já não acharão... O Abismal... O Abismal... Ah, ele diz muito mais forte, assim, do que os Tramanos. Mas eu curti mais que o... Ok. Eu também... Diz, diz, diz. Eu ia dizer que ainda só vimos um round, estás a ver? Por isso ainda não... Ainda não... Não vou concordar 100%, mas percebo o que o Tomás diz, sim. Eu, para mim, a segunda ronda do Real Pants com o Abismal é das melhores rondas. Mas, para mim, do Pants de sempre. Sim, sim, sim. A segunda, a segunda é ridícula, não é? É ridícula, é ridícula. O que o Real Pants fez. Por isso é que teve a vitória, claro. Oi, cara, desculpem. Realmente, para quem tem tanto palco tem que mostrar mais. Sim, mais do que já mostra. Ah, lá está. E depois também vai dependendo da exigência que tu querias, mano, não é? Também é por aí. E lá está. A gente tende a criar sempre uma exigência muito grande quando são este tipo de artistas, não é? É podido. Já há traços concretos. E há Jesus Cristo. Tem pregos. Mas é por isso que o Porto me recebe sempre de braços abertos. Ah, caralho, que muro foi este? Foda-se. Isto não tinha visto. Olha o move que ele agora faz. Olha o Pizzi está aqui. Olha cá o Pizzi, caralho. Está aí, caralho. Obrigado por tu fizeste no Bifica. Obrigado mesmo. Olha agora o movimento aqui que ele faz. O RP. Artista. Um round. Vários moves. Já me esqueci qual é o teu nome. Cara, Deus. Parece mesmo um louco. Será Keno? KVXNO? Ou devo dizer simplesmente Diogo? Diogo Ribeiro. Nome de nadador exímio. Skill tens, mas vais ficar nas pratas. Podes dar abraçadas, mas hoje nada. Na corrente destas barras. Diogo Ribeiro. Com que então não querias revelar o teu nome numa entrevista à rádio onde o facto te chamarem Keno Ribeiro foi suficiente para irritar o gnome. Com tanta mudança de name, como é que te pões no trono? A partir de agora és Dioguinho. Vim chamar os bois para o gnome. Isto é uma funny punch, já? Dioguinho. Dioguinho, isto que acabou... Oh man, a cena da... Ele não diz funny, diz funny. Porque o Dioguinho era aquela cena do noivo encornado. Quando a Fanny entrou na casa de segredos há 500 mil anos atrás. Ih, olha onde é que este gajo foi. Poxa, eu nem tinha isso na minha caixa de memória. Ai, caralho. Bates forte cá dentro. E aí, eu só me lembro. Eu só me lembro. Porque na altura o nome da página era o Dioguinho, o noivo encornado. Dioguinho, blogue. E andava hoje? E andava hoje? Real Punch, old school. Ah, não, Real Punch vai buscar as cenas, mano. Que é surreal. Porra, desse. Mesmo, Tomás? Dioguinho, isto que acabei de fazer foi um ataque direto. Tu, tens boas pantas, mas nunca atinges o confrontado ao certo. Até parece que escreves no beat. Só te faltam as dobras no que espalhas. É mentira? Não é. Até acabas de lançar um EP com sobras das batalhas. Vê se entendes. Beryls não é só escrever umas rimas e juntá-las numa compilação. És como um carro sem volante. De que válse a cuspires em direção? A diferença é que eu sou sniper. Em cada tiro reparas na intenção. Tu és mais atirador em massas. O alvo sou eu, mas só disparas na multidão. Quando a battle... Caralho, olha, eu gosto muito disto. Que vítulo, não é? Gosto muito. E ele foi buscar mais ou menos o que eu disse. Da primeira ronda do Kent, estás a ver? Já. Tipo, dele, pronto, guardar dicas. Que, mano, é bem legítimo, estás a ver? Jogou o jogo. É bem legítimo. Sim, só que depois, em batalha, também conta tu se és direto. Sim. E conseguiste usar isso contra o teu adversário. Quando, às vezes, é o Beto e pronto, não é tão direto. Claro. É, isso conta um pedinho. E depois, também, lá está, neste tipo de confronto, são estes pequenos pormenores que fazem a diferença. Muito bom. É os detalhes. Oh, caralho, foda-se o que aconteceu. O 15 é o maior. O 15 é o maior. Mano, eu li e estava já aqui. Eu colhi este técnico porque também se eu estou. Curtíssimo, curtíssimo. Foda-se. Curtíssimo. Então, quando há battle, vir investigador e explora os temas a fundo. Para depois me tornar um vigarista, cheio de esquemas para tudo. Por isso é que mesmo que não apanhem sabem que nisto vem de charpo, sempre objectivo, não sou como tu que trazes mixtape bars. Por exemplo. Que tipo de ângulos é que o Diogo hoje serve? Dizer que parti a palavra pagode da mesma forma que ele contra o rev. A coincidência está lá. Mas achavas-te ia baitar depois de tanto tempo. Dá para ver pela moldura que a minha é melhor. Viste que lhe dei um enquadramento. Fiz um esquema sobre música brasileira e lá está. Riveículo, mano. Credo. Este caz é ridículo. Gosto bem, gosto bem, gosto bem, gosto bem. Isto não existe, irmão. Credo. Ele está a explicar e a bater ao mesmo tempo. Era isso que eu ia dizer. Ele está a dar explicações, a rimar e a bater ao mesmo tempo. Mano, isto tem que ser estudado, mano. Foda-se, que putão. Eu nem improso, eu lá chegava. Isto tem que ser estudado, mano. Esquece. Nunca vi-me. Nunca vi. Como é que é o meu Flávio? Tudo bem, mano? É melhor. Viste que lhe dei um enquadramento. Fiz um esquema sobre música brasileira e lá está. Adequava-se ao Jota. Tu lembraste pagode, um bom trocadilho, mas não acertaste no broda. Parti palavras. Tanta gente a pensar no mesmo. Esquece que tu não és um esquido. Por exemplo, não foste o primeiro da Patrícia Rocha. Já alguém antes a tinha partido. E a prova é que és padrasto. Anyway. Anyway. Vais-me chamar de gordo? Vais-me chamar de gordo? Estou completamente surpreso. Olha o Ricardo, olha-lhe-me a ver isto. Muito bom. É engraçado. É engraçado estas brincadeiras. Caralho, eu gosto. Isto é fixe. Esta dinâmica do set. Estava era fixe. Sete. Mano, vocês, caralho. Eu gosto disto, mano. Isto assim é fixe, caralho. Categorias. Argentina. Chile. É claro que não somos do mesmo peso. É preciso coragem para falares de aspecto. Logo, tu que pareces o céu. Nessas condições. Cheio de manchas. Ainda vens para aqui a riscar a pele. Queres mesmo falar de aspecto? Reduz-te a tua insignificância e fica caladinho. Não é UFC ou ginásio quando digo que és malhadinho. Queres apanhar a minha onda, mas não tens a val na prancha. À procura de atenção vieste fazer disto o quê? O canal da mancha? Mano. Surias. Passa a creme. Estou doente. Para quieto, mano. Para quieto. Isto aqui não está a dar. Isto não está a dar. Poxa, ele gosta mesmo de fazer as segundas rondas dele, tipo, a mais forte. Mano, tem esse dom. Tem esse dom. A segunda, ele deve dar uma importância bem grande à segunda, porque tem. Tem uma grande importância. E pá, ele na segunda pumba. Eu acho que imagina. Muitas das vezes a segunda ronda tem este efeito que é do tipo. É pá, esta ronda foi muito afetida. Agora deixa ele. É pá, foda-se. Para mim agora não vai ver se a terceira para desempatar isto. É assim, que regra geral. E acho que ele joga. Não sei se é estratégia ou não. Ou se é algo, pronto. Que é natural. Mas porra, as segundas rondas do gajo, realmente foda-se. É, 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 é. O Oli está aí, ahn? Agora estão se escutem. Olha, isso aí é verdade. Agora estão se escutem, galera mesmo. Exatamente, mano. Isso não se escutem. Isso aí. É isso mesmo. Outro para te amar. Olha o gajo. Muito pesado literalmente. Ai, o caralho. Psorias, passa creme, estou doente. Ah, é estranho o que fala este, man. Quando disseste instalação, estava a esquecer. Espera que ele passasse creme. Rei do crime, não. Rei do creme. Besuntados é o cartel. Frase francesa favorita do quem? G. Má pele. É que tema para quem tem um eczema e uma metrotópica. Secretos para mim são cortes para ti, consequência de pele atópica. Má de qualquer forma, mesmo que o ambiente fique pesado, trancado. Tens problemas de pele, logo é normal a partir de hoje eu ficar com o passado manchado. Não te vou impedir de falares da minha carreira, man. É claro que podes. O último inumbrou os meus feats. Devia estar a dar props. Posso não viver disto. Nem ter ido ao rir. Que se lixem as esperanças do ouro. Nunca mudei para caírem graças. Sou de Marrocos. Não há cá mudanças de humor. Conheci-te em 2008. Antes de dizer o que eu ia dizer. Ó, Zito, também és grande cabrão. Olha, gasto, eu já nem estou a ouvir esse round. Porra, para de ser assim também, ó, parcial. Porra, acho que tens fudido. Mas está a ver o chete. Mas está a ver o chete. Já, já, estás aí que nem o Pizzi. Estás com o olho aqui no chete e outro no jogo. Está a ver. E anda porra. És malandro. Olha só uma coisa. Fora de merdas e posso estar assim a grande burro. E lá está, ao menos, já vou. Eu não percebi esta. Alguém consegue explicar? Esta. Sou de Marrocos. Volta para trás, volta para trás. Pá, se calhar estou seguindo a nave. Porra, nunca mudei para caírem graças. Sou de Marrocos. Não há cá mudanças de humor. É que girou tanto. Eu também não percebi, mano. Acho que também não cheguei lá, mano. Eu não cheguei mesmo, confesso. Pessoal da chete. Chete. Alguém consegue ajudar? Mano, eu juro que eu não. Tu se te apanhares de charuto? Não. Porra. Isto tem que estar bem muito avançado, irmão. Não há mudanças de humor. Sou de Marrocos. Ok. Ele diz de humor. Ele diz de humor. E ele diz de humor. Calma, deixa eu perceber. Ah, eu percebo. Espera. Oi, deixa eu ver. Marrocos, não há cá mudanças de humor. Lá, diz humor. Ou diz humor. Ou fez muita... Ou então disse... Ou disse muito bem. Não há cá mudanças de humor. Do humor. Foda-se. Queres ver? Do humor faz sentido. Só que ele parece para me dizer de humor. Olha lá. Nunca mudei para caído em graças. Sou de Marrocos. Não há cá mudanças de humor. Do humor. Ah, mas peraí. Sim, sim. Ele não diz muro. Ele não diz muro. Não. Pois. Mas é um rich. Mas não. Não é rich. É duplo. Eu estava a fazer. Não sei. Porque o muro encaixa no Marrocos. Mas o muro, ele diz que não está aqui para cair em graça. Se tu reparares... Pá, é assim. É a conclusão que eu estou a chegar. Agora chega a ver ele e pá. Nem nada disso, caralho. E é possível. Não sabemos. É que a cena... É como é que ele fala com a cena do cair em graça. Ok, graça, piada, humor. E um barrocos, um muro. Uhum. Vamos. Ó, Rélepano, se estivés aí... Se não tiveres, olha... Diz depois. Vem aqui aos comentários. Olha, se não estivés aí em direto... Pois vem aos comentários. Acho que não é preciso. O Ângelo depois vai ter aí uma novidade. Não é comigo. A gente chama-te aí para conversar melhor também. Que tu até tens de vindo a destacar e não és assim tão mau. Ah, portanto, depois eu dou-te a oportunidade. Um abraço, Rélepano. Conheci-te em 2008, casa da música hip-hop no Porto. Eu no palco e tu na plateia a ver o hip-hop do gordo. Passados estes anos todos, enquanto eu estive a abolir, tu foste o quendo fluminense da Libertadores. Passaste a vida a assistir. A diferença aqui é grande e não é só tamanho. Basta meia dúzia de rimas e é claro que te acanho. Trouxe aquela gíria dura através da encígnia pura para ti está a ficar chato, mas como és mini, atura. Ataques pessoais é o que eu trago e que drop sem fim. Sinceramente, Porto, eu não confio num gajo que fica bíbedo com um copo meijinho. Eu disse que isto ia vir à Gaza. Bombas é o que um gajo cá faz. As tuas punchlines são da Palestina. Há boas e há más. Eu estou-me a lembrar-te aqui agora. Fala, fala, fala. Eu não vou falar que eu tenho que ser. Qual foi o evento que a gente foi? Porque até na altura ficámos surpreendidos porque ninguém usou dicas de Israel e do Hamas. E depois, neste evento, já usou o punch. Mas foi tudo na mesma altura. Foi uma diferença de semanas. E há uma live qualquer também que nós dissemos que iam haver boias rimas do Hamas e não houveram boias, já. Já, já. Exato. Mas aí está um... Mas ganha dicas. Sem dúvida. Achas mesmo vais ganhar? Não te fiz no pedestal. Tinhas que me atacar primeiro. Sem dicas aleatórias. Todo o tiro, acertá-lo. Tinhas desífenomenal. Com um texto com uma disse colossal. Aliás, tinhas de mudar tudo. Mas isto não é o concurso da Miss Portugal Time. Ok. Ok. Mais uma vez, uma segunda ronda. Pertíssima. Impecada. E aí, e aí, e aí, e aí. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Oh, caralho. Deixa-me só tirar aqui. Esta não estava à venda, por sinal. Pô, mas está top, mano. Está top, fora de merdas. Está engraçado. Antes de avançar, só aqui entre nós os dois, tu hoje estás a rimar pagode e para mim uma dica não é melhor só porque aparece depois. Tranquilo. Siga. Claro que isto é sobre gordos. Por isso eu pergunto, seu gordo, o que é que estás aqui a fazer? Não vês que não há tempo de compensação? Então volta para a baliza. E quando houver uma burja, eu te digo, pujas ou olhos para trás. Se o fizeres, a isto vira campo de concentração, tu levas chocos na barriga, só vais dar fogo de gás. Nem água bebes. Nem água bebes. Acabas no meu areal. Obrigo-te a ir buscar letras à fonte. Eu sou vulcão em esquento-monto. Tu falas de gaijas, mas não tens esquento-monto. Não vês que eu tombo? Rápido como Street Fighter. Tu nem vês este combo. Malabá, traz batatas, pá. Tu não vês este lombo? Ao teu sócio... Ao teu sócio, eu digo, põe-te a mão de crista. Te digo, põe-te a mão de gordo. Meu objectivo é, fica abaixo, que eu viro o porto e viraliza assim que viraliza. Aqui o padrasto já virou o primeiro pai da liga. Se tu fores o segundo, piso. Este fito podia ter sido tão pacífico, depois para te deixar partido. Eu não queria destilar ódio. Só que os meus índios, eles querem pôr os teus animais a andar de lado. Isto vai ser um pano, demónio. Então, junta lá a tua cru que vem um eles e tu. Pô, se curte a abra bem. Eu venho de Matosinhos, logo mata a rua. Sim senhor, sim senhor, irmão. Está lá a voltar? Eles querem pôr os teus animais a andar de lado. Isto vai ser um pano, demónio. Então, junta lá a tua cru que vem um eles e tu. Que eu venho de Matosinhos, logo mata a rua, mata a roa, mata o zoo. Nossa senhora. Esperanças. Realmente, Real Punch, achas mesmo que és realista? Afirmar que ganhas todas as batalhas, mas com a minha tropa falhas, nunca mais te realistas. Repara como eu realoco, bebo, fumo, realoco tudo, até me senti realizado. Realizei na minha realidade, agora à vontade, realto. Já estive pregado como ao teu amigo, mas no meio de gargalhadas mostrei como realizo. Tu és viado, então real. É garantido, mano, o resto é relativo. E pelo meio nem falo do Real Madrid, contigo, porque isso está cansado, não faz sentido fazê-lo. Pediram para lhe vir dar treino ao vivo e eu disse, não quero o Fábio, só quero o Capelo. Se não for o rapper com mais nome, eu sou o rapper com mais nomes, normal. Estou sempre a mudar a minha linha, tipo alguém que só trafica pó, mas se eu mesmo caíno sem capa, como sem paca, deixo com a corda ao pescoço como eu estava, vais entender porque é que o QVX é nó? É, humm, gostei pra caralho, mano. Esta é a minha preferida, por isso é que o Alcarvista do QVX é nó, este é mesmo bem metido. Mano, eu gosto bem, e parece que acaba por responder àquilo que ele tinha brincado anteriormente, não é? O real. Ai, poxa, eu adorei esta, esquece. com a corda ao pescoço como eu estava, vais entender porque é que o QVX é nó? Não. Muito boa, não. E o Real Pants aprovou, por isso. Sem dúvida. Ainda estás de barra, é barra mesmo, adorei. Que senhora. Mais dessas, caralho. Quero euros, dólares, franco no meu valor e não marco o teu peso. Aliás, chega de falar no teu nome um gajo Libras do Real. Chamaram-me porque sabem que eu, Picasso, faço... e Macri-se, daqui, dali, sou teu salvador, tudo o que eu pinto é surreal. Ai, tal, eu venho do Algarve, nunca confundam o local. Se confundirem, gorda, a culpa é tua, gostas tanto de manteiga que há quem pense que és o bom barral. Oh, estou sempre a dosar com o trânsito de bolho. Já, sinceramente... Olha o Ali agora, Ricardo, onde vou ouvir? Mano, o rapaz, fora de neira, disso é top, quando é com respeito e o caralho como está a ser, é engraçado. Foda-se. Não me preparei bem, achei que não me ia ganhar de outra maneira. E até pensei que ias falar da minha cremalheira, visto que isto para a tua mãe é um trator para a pentolheira. Oh, caralho. que a vida não é cor-de-rosa e se um gajo capta cedo, já tua mãe é tão religiosa que só diz Papa, Pedro. Pedro Afonso Henriques, arruina o teu império, isto é caçada, faço-te claras em castela, pego na tua cabeça, passo nas pedras da calçada, faz-te conhecer uma realidade paralela, hoje enfrentas o teu dilema, isto é rota de colisão. Eu rimo sem comparação, cá no norte focando a punição, na liga faço-te o que fiz na cipher, como-te a posição. Isto não é banca alimentar, não sobes competição. O meu público é de cegos, quando rimo o palco a caça, há quem diz que o frango não sobes competição. cabrão do caralho, o que o gajo ria-me a mano. Foda-se. Cabrão. Aí amei a vocês, mano. A mané estava amarrida com o crente e estava a dizer que foi para o lobby. Isto é engraçado. Deixa lá aqui voltar. Na liga faço-te o que fiz na cipher, como-te a posição. Isto não é banca alimentar, não sobes competição. O meu público é de cegos, quando rimo o palco a caça, há quem diga que o frango não. Em sintético o sintático, mas dá para ver que mesmo o sintático a tua música não dá mais números porque tu tens matemática. Na prática... Pai, estava a adorar, mas a matemática é que não gostou muito. Mas estava a adorar o que ele estava a fazer até aqui, não é? Na prática dou-te o piripaco, faco o teu cardillac, comigo o teu botimbate. Vou-te deixar a transpirar, claro que fico a chenhar, porque aqui sou o vácuo. Pento-te no palco e não me fortes, sou eu quem te celibato. Trago virtudes como ao vir-te universos e percebico, só não tenho tempo de antena porque ocupas muito espaço. Foda-se. Oh, Rafa G, essa foi boida forte, mano. Curti para caralho, mano. Fica ouvir-se. Não fosse que mexer, meu. Ocupas muito espaço. Curti boé, mano. Curti boé, mano. Foda-se. Oh, mano. Foda-se. Oh, já viste que o Ricardo Lourenço perguntou se o Oli perdeu no game? Foda-se. E fez o grande início que foi para o lobby. Foda-se. Opa. Cinco anos sem batalhar não deve ser fácil. O real é bom de ouvir, mas os prós que percebem estão aí no chat e na calma. Oh, mano, tem calma. Isto aqui malta está a brincar, caralho. Imagina, eu acho que até foi interessante a forma que eles picaram-te aí um bocadinho e como tu também os picaste, mano. Acho que foi engraçado. Ninguém estava a rebote lá. Tem calma, irmão. Ele tocou muito de bater no assunto. Tu é pá, pronto, talvez. Fica calma, cara. E aí o senhor sempre em pé. Vias era tentar fazer stand-up. Assim talvez tivesse uma carreira engraçada. É que num rap com tantas botas de lambres no fim de só tiveste uma carreira engraçada. Querem fazer de mim burro, não têm piada. Meterem murcherré cá à frente, estão-me a brincar com esta merda. Foda-se. Tu para mim és um agricultor. Enterra-se a carreira de rap, só tocas na tua terra. Entera-te. Sou quem tomba. Não notas que já não bombas, tanto como dantes. Uma doxa com a tua tromba, nem pode ter only fãs, só pode ter only fãs. Até tens pinta de artista. O mal é que o teu canto é de um bode com balido. Depois do insta só das vista. Portanto, quem te segue nunca passa de um fã, lido. E na real, eu só vim apanhar a nasta antes de foda quem ganha que eu nem... Vai dar forte. Vai dar forte. Deixa eu até voltar que eu acho que escapou. Vou ser honesto. O fã, lido. O fã, lido. Depois do insta só das vista. Portanto, quem te segue nunca passa de um fã, lido. O fã, lido. E na real, eu só vim apanhar a nasta. Ganda dica, mano. Foda-se. Tínhamos escapado. Ganda dica, mano. Tínhamos escapado. Ganda dica, mano. Sou honesto. Foda-se. Estafoda quem ganha que eu nem estava inclinado para ti, mas olha, tiro-te a renda se inclino. Subo as escadas de tua casa, roubo-te o chocolate, tu és mesmo alta montanha. Estou foda o teu moral podre, estou a do alpino. Minha seita é canibal. Não vou de barriga vazia quando um come há para todos. Contra o abismal, falaste em supremacia, mas afinal é o que? No quem vos fica com os louros? Então emagrece e caga nisso, gordo. Que eu só quero bilho em dia já que estive a polir sem dar esfrega. E já percepica mesmo pela tua fisionomia que há quem diga que és fera. Então, volta para a tua laia. Ok, ok, ok. Ai, que buzinha. Então, volta para a tua laia. Alpine, por acaso, não gostei. Alpine, não gostei. Mas, pô, por exemplo, este aqui do és fera entrou muito bem, caralho. Adorou. E, Alan, divertíssimo. Mano, tem coisas aí, que me diz, mano. Lá está. Também é impossível agradar-te em tudo. És fera ou River se já disse com o Trousa. Sério? Ah, pai, é possível, mano. Não me lembro. Mas é possível. Acredito plenamente. O Cháus é fedido nisso. O Cháus é muito fedido, não é? Isso, senhor. Ya. Acredito, irmão. Foda-se. Ya, eu acredito. Bem visto. Bem visto. Achavam que o Pantos vinha causar-lhes trono? Ya, neste palo que ele cai. Já eu não estou no crânio, mas eu juro que estou pronto, pois por mim há quem zela e se cai. Vens-te agora as águas do meu porto, acabas na minha praia, aqui tua bacia cai. Filho da ganda puta, desde o tempo te os manda gay, porque nós estamos todos gordos como ao corno do teu pai. que tem? O Zelensky não. Epá, é. Não, não, não. É assim. Olha como é que ele pintou o show do Zelensky. Ah, mas eu queria falar tipo o Zelensky. Sim, também acho que sim. Não, não acredito. Acho que foi também. Se assim for, já. Já, não, não acredito, então... É mais, é antes. É antes, é. Não, é antes. Já eu não estou no crânio, mas eu juro que estou pronto, pois por mim há quem zela e se cai. Epá, já. Realmente, aqui. Já, 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 já. Ok, eu... Caralho, aqui foi fodida, meu. Aqui foi a minha espadita. Ai, ó, caralho. Já, não senti, não... Aqui não, irmão. Aqui não, realmente. Não curti tanto esta ideia. Aqui também já. Não, não volto. Então, mas essa é a última dos Mindhack Happy Party. Foi isso, Délio. O Wilson... O Wilson G. Até falou... Falou nisso no Twitter. Que é do Zelensky. Ok, ok. Não sabia. Pois. Ou mesmo, quer dizer... Jakov Sky. Jakov Sky. Olha, quer dizer... Não, não, não. B, B, foram. Foram tudo. Caralho, desta merda. Ó pá. Não, 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 não. Pior era... Pior era Sky High também. Calma lá. Mas calma. É pá, realmente... Pronto, olha pá. Realmente aqui foi... Foi mal. Aqui foi muito mal. Não vou mentir. Mas também foi uma mãe de 50 boas. O Skillukian está mais... Sim, mano. Ele não tem nada... Nada a provar. Exato, mano. Mano, foi o que eu tinha dito há bocado, mano. Ele dá tantas como a outra, pronto. Claro. Acontece. Não tem como não perdoar, mano. Já, já, já. Acho que ninguém é midas. Mas isto não é tudo que a gente toca é ouro. É barras de ouro, pelo amor de Deus. Ui, exatamente. Agora, o que ele... É como a Dele diz, a maior parte são boas que as más passam assim. Claro. Eu acho que é quase impossível. Quase. Atenção, impossível. Mano, teres tudo 100% excelente e não haver alguma cena que tu vais gostar menos. Mano, acho que é absolutamente impossível. Não sei. Mas pronto. e realmente concordo convosco. Pronto. E se calhar, quem é que quer começar agora? Já foi o dos dois, né? Já. Antes estivemos para o terceiro. Olha, eu posso começar nisto. Podes, claro. Já, posso começar nisto. Vai bem. Remata nem jeito. Imagina, acho que não há muita mudança da primeira ronda para a segunda nos dois. A única mudança é tipo... acho que o Real Pantos veio ainda mais forte e o Ken continuou na mesma linha. Fortíssimo. Só que muito na mesma linha. Então, já, vou cair para o 2G. Apesar de, mano, boy, estou, mano, adorei. Estou a adorar este regresso do... Do Ken. Do Ken. Já, estou a adorar. Estou a adorar mesmo. Excelente. Ganda escrita, adoro. Estou a adorar o feeling que estou a sentir a ver esta batalha. E pronto, pá, é complicado não estar a conseguir dar-lhe a ronda, mas a culpa, pá, é do Real Pantos, mano. É o que eu digo, mano. Eu estou sempre a insultar o homem porque, mano, mas é tipo positiva. É elogio. É elogio. E amanhã eu fico maluco com ele. Eu fico maluco com ele. As dicas do gás, mano. O Oli está do bem. É muito completo. É muito completo. O Oli está muito completo. Está ali a ironizar um bocadinho, não está? O Oli, mano, é caralho. É assim, então aproveito já para falar também. Acho que o Oli relumeu perfeitamente. Eu acho que é isso. Os dois continuaram muito fortes, mas eu também sinto que o Real Pantos conseguiu aqui melhorar o seu segundo round. E foi que o Délio que estão a dizer que o Ken acaba por manter o mesmo tópico de falar dos golpes, mas lá está. A forma como ele o faz para mim é com uma skill do caralho. E portanto, nunca me vou enjoar de ouvir aquilo que ele vai dizer. O gás tem muito pronto pegar gosto. Mas acho que o Real Pants aqui já teve superior e este round para mim é para o Real Pants. Portanto, Charuto, detalhe aí. Sim, sim. Olha, a única coisa que vou acrescentar é que eu também dou ao Real Pants, mas uma coisa é verdade, mano. O Kiano há aqueles livros que é as mil e uma maneiras de cozinhar bacalhau. O Kiano tem as mil e uma maneiras de se chamar gordos ou de fazer cenas de gordos e cenas da comida, mano. Pá, quem gostar e não se cansar também adora por isso. Pá, é perfeitamente legítimo. Mano, eu me diverti. Eu vou-te ser sincero, eu dou ao Real Pants, mas se tu me perguntares as dicas que eu mais curti até foi as do Kiano, que foi a do KBXNO e a do Esfera, do Esfera. E no entanto dou ao Real Pants, mano. É uma solidez enorme. É isso, é isso mesmo, solidez. É incrível. Muito feliz. Mas os dois, isto é topo da cadeia, vamos ser sinceros. Ali o Cracker fez uma pergunta também, não sei se vocês querem responder, é só uma cena. Estão a achar que, estão a achar esta batalha melhor que a do Burns com o Zé, que ganhou a Battle of One, é que eu acho que estou a curtir mais desta. Foi o que ele disse. É pá, é assim. É que eu acho que... Mano, por um lado eu vou preferir sempre a do Burns e a do Zé porque tem história, sabes? Exato, era o que eu ia dizer. É por aí também, apesar de já ser um bocado tardio, não é? Mas mesmo assim tem história. Aqui não sei se tem... pá, duvido que tem o mesmo tipo de história, não é? É. Acho que é mais pela narrativa da Battle do que às vezes qualquer outra coisa. mas é a perceber. mas eu percebo porque o Mano é... E percebo plenamente. Já, vieram os dois, é como tu disseste, é tudo da cadeia, então conseguem, conseguem superiorizar-se em algumas cenas. Já, e superiorizar... E pá, há aqui, mano, imagina, o Keno está a rimar para caralho. Tipo, o Zé rimou bué, mas o Keno, por exemplo, rimou mais, o Burnes também rimou bué, mas o Keno aqui rimou mais. Só que depois há aquela cena de batalha, estamos em batalha, o que fazer, o que pegar, ser direto. E outros tantos caminhos, estás a ver? Depois o Burnes e o Zé, também sabem usar, então é boa ela por ela, é boa por gostos, mano, não sei. Sim, sem dúvida. Bem. E depois, e depois há a cena que é, é o Real Pants, mano. O Real Pants, mano, se não é, pá, tenho de ver o, ainda não consegui ver bem, o Burnes com o Real Pants, mano, porque isso é mesmo, os dois que estão lá, mesmo em cima, só o Real Pants, mano. Mano, é a cena, está-me a impressionar, está-me sempre a surpreender, não é impressionar? Já não me impressiono, eu sei o que ele vale, mas ainda me consegue surpreender, estás a ver? É do caralho. Parece que não há um limite, não é? Parece que esta... Olha, deixa só dar aqui uma acha à fogueira. Se a battle do Real Pants, com o Abismal, tivesse uma qualidade de som, como esta também tem, se calhar também entrava na equação para a batalha do ano. Sim, sim. Para terem uma noção, esta aqui está, tipo, aí com 50% de volume, e o audio está bom, é bom, mano. Até vai achar, porque estava muito bom. Isto, mano, a qualidade também está bem. Mas lá está, isto é topo da cadeia, isto é quase que o maior vencedor das battles. Isto vai do gosto pessoal. Todas são legítimas a ganhar o prémio, honestamente. Sem dúvida. Hum-hum. Sem dúvida. Bom, olha, mas, olha, tu não podes escrever burnos assim nunca mais, está bem? Mesmo? Nunca mais faças isso. Vai ser 3x para o Real, é o pássaro. Vejo desaguar as águas do meu porto, é o pássaro. Pera, já tinha acabado. É porque nós estamos todos gordos como ao corno do teu pai. Pronto, vamos aqui ao juízo final. vamos a isto e siga-te. O que é que temos aqui hoje? Já vi, eu já vi. Mais um round sobre gordos. Tudo. Será que ele se cala neste 1? Já, só toco na minha terra. Mas é por isso que eu investi e já toquei ali na sala 1. ele rimou neste 1 com 1. Mas ele pode. Ele pode. Mas não é verdade. já toquei ali na sala 1. Estou. 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 Estou já toquei, caralho. Estás dando aqui, da flexa. Olha aqui o piano. Afinal, este é mesmo o teu regresso. Estou a sentir-me trocado. É que já te vi em tantas batalhas, mas já servi de jurado. Battle rap no porto e lá está o Ken. Fiel aos versículos. A querer fazer carreira de jurado como o Manel dos ídolos. O fucking jurado, boy. A dar opiniões, nota-se casalos. Pera lá, pera lá. Olha quem está aqui, caralho. Veio aqui dar o coraçãozito. Um não. Vem ver o meu papo e o meu joio. Anda, caidan, caralho. Anda, caidan. O DARTACÃO. Tudo a dar e o próprio soldar tacão, caralho. O nosso DARTACÃO. Ai, o homem, Foda-se. A querer fazer carreira de jurado como o Manel dos ídolos. O fucking jurado. Colega do anjo. As alucinações são bué consistentes. Prazos como Demasiado Ingrátuas são dois sexos diferentes, principalmente na perspetiva masculina. Bro, queres que passe uma lista ou os óculos escuros impediram de considerar os critérios a ter em vista? Mas se há protagonismo, o Ken vai lá a pescá-lo. Não te calas durante os rounds. Vê-se que comportas, chaval. Enquanto o SP Rocha se lembrava do round, o Ken pensou que fosse intervalo. Como é que juraste essa batalha se estavas lá ao fundo? A B da lateral? Mais vezes jurado do que Battle Rapper? Ainda por cima fazes mal? Só dizes merda e dás como desculpa? É a minha opinião. Vale o que vale. Liga-me. Isto é engraçado porque eu tive a oportunidade de ouvir isto mesmo ao meu lado de cada vez. Estás a ver? É engraçado. Quando ele diz assim é a minha opinião, vale o que vale. Mano, é tal e qual o que ele diz. Ele usou-me bem este ponto. Ele imitou muito bem. É mesmo isso, exatamente o que ele diz, bro. É que eu esqueço. Que aganda para o Luís. Estás como desculpa. É a minha opinião. Vale o que vale. Liga Multiversos. Dou um conselho. Se querem manter o elenco forte, ele só faz manobras de diversão. Eu já tinha dado ao Ken Block. Que aganda. É com essa falta de noção que eu estou a educá-lo. Represente a Espanha mas tens um problema com a adição. És um Diogo Amaral. Eu não percebo como é que esta... desculpa, desculpa. Fala antes que eu passo para o outro. É que a dica do Ken Block a referência, mano. Está a 5 estrelas, meu. Não tem, não tem. E eu não percebo como é que esta não teve a reação. Ou o pessoal não manja da cena. Mano, quem não conhecia Ken Block e manobras de diversão vai ao YouTube que vai ficar maravilhado. Putz. Olha os shows barras, vai. Os shows disso é porquê? É com essa falta de noção que eu estou a educá-lo. Representas bem mas tens um problema com a adição. És um Diogo Amaral. Tantas ra... Ai, é bom. Esta aqui eu adorei. Tantos aftas as marcas já estão no corpo durido. Chamei-me chefe Gordon Ramsay vim fazer arroz frito. Mas que se foda o Ramsay. Mas que se foda o Ramsay. Agora sou a avilejo pela forma como compus este belo canto. Vindo ao Algarve, as olum de abelhas atravessam o oceano com o tal Mel Santo. Nunca precisei de rezar quando era para provar que no papel se espanco. Tu andaste em festas à espera do milagre a rezar a Jesus del Campo. Dois loucas o lá movida com a boca já mordida em Lisboa há o Straca aqui há o Strica com o Strica. Ai que caralho. O quê? Olha, mas é assim. O Pacotes já deu esta referência dos Straca com o Strica. Ei amor, eu vou dizer não faz isso. Oh Majestic. Oh Majestic. E ele usou. Opa. Vale o que vale. Mas o Pacotes disse o meu mal Majestic. Olha, e o Charu está a apanhar a cena do vale o que vale. Está a apanhar o síndrome do vale o que vale. Oh Shows, sabias desta? Já Shows, esta sabias ou irmão? Sabias desta? Como é que o como é que o conhece disso? O Ricardo há bocado. Vem lá aqui. Vem lá aqui. É. Eu também sou sincero. Eu só me lembro porque foi o primeiro react que fizemos juntos. Foi o Pacotes com o Majestic. Mano, o que tu lembro. Por isso é que eu me lembro. Aí, mano. O que tu lembro é o Brasil? Aí, tem o Pacotes. Estão aí, caralho? Olha o caralho. Agora o Pacotes foi o Andar Flex. Mano, este sujeito é bem-a estúpido. É verdade. O Pacotes é mau. O RP é outro para te amar. Eu sabia-me não de importância. Estás a ver? Isso aí. Isso está com handicap na tua cabeça. Teve handicap. Olhem, mas o Pacotes eu lembro-me bem bem. Lembro-me bem bem que depois tivemos uma mensagem do Pacotes bem boa. Ele curtiu ou foi no comentário. Ele comentou. Foi no comentário. Mano, pá, nós óbvio que não dissemos que o Pacotes era mau. Mas, pá, dissemos o que achávamos e ele foi um bacano. Compreendeu. deu props e ganda sócio. Mais pessoas assim, pá. Mostrou ali um um fair play boi fixe. Se todos fossem assim era tudo mais fácil. Essa é que é. Exato. Pô, mas o Pacotes é mais velho. Estás a ver? Mano, curti, boi. Boa cena que tu falaste. E entretanto, aproveito aqui desta paragem. Pá, agradeço que estávamos... Ai, caralho. Facilou. Ok, já atualizou. 43 pessoas. Pá, já é por quase meia-noite. 43 pessoas. Os likes estão tão fixos. fantástico. Continuem aí. Quem não meteu, ainda faltam alguns. Poucos, mas faltam. Pá, aí 5 pessoas me tem like. Pá, minimizem. Coloquem uma beca. Pardem uns segundos. Estamos bem. Vamos continuar. Obrigado. Não, Rafa. Deixa-me ser humilde, Rafa. Vá lá. Isso não muda nada. Deixa-me ser humilde. Vá lá. Já, já. Então, foda-se também. Estás aqui sempre... Vá lá. Tens-me ajudar, Rafa. Tens-me ajudar. Rafa porta mal. É Lisboa. Eu digo que é mal muito nada contra ele. Não é pessoal. É, eu percebo, eu percebo. Exato, exato. É, então é claro. Como é que tu queres ser patrão com essas ventas degradadas? Tu não tens cara de quem abre garrafas? Tens é dentes de quem dá garrafadas? Mas não só. Aqui o vosso príncipe que nem esse ele tem anda a brincar com os xaropes à espera que a Purple Rain linde. Até o projeto é linear. Codaína deixa o otário inspirado. Tanto linde o copo que o programa favorito é o cenário inclinado. Tanto linde o copo que te altera o sistema linfático. Tanto linde que achas que o style linde faz parte de um tema democrático. Tanto linde que te leva a pensar que o Mumble é um flow à bosse mas já que gostas tanto de brincar com o xarope hoje dou-te o que é bom para a tosse. Sabes o que é que me deixa irritado? O facto de teres autodiagnosticado. Como é que sabes que sofres de ansiedade sem a opinião da especialidade? Mas na verdade o concluído depois de ter estudado é que estamos perante uma contradição. Um caso de bipolaridade. De um lado queres receber o salário mínimo para mostrares o teu rap. No outro vês para aqui receber o mesmo que em 2017. De um lado há mas que és patrão e que não vives a bebê. No outro esta batalha a acontecer tiveste pedi folga nos teus dois empregos. É mesmo. Ganda Props Ganda Props Ganda Props sem dúvida. Mas eu gosto desta cena que ele faz. Gosto deste tipo de dicas que faz-me lembrar aquela que o JTR fez também. Tipo a falar com ele próprio de um lado não sei o quê. Gosto quando fazem essas cenas de dar duas perspectivas e gosto para caralho. Vá aqui receber o mesmo que em 2017. Num lado que agabas que és patrão e que não vives a perdos. No outro esta batalha a acontecer tiveste pedi folga nos teus dois empregos. De um lado não tive mesmo caralho estou cansado de folga. De um lado isto das batalhas de freestyle és uma referência. No outro ao fazer esse freestyle precisas três meses de antecedência. De um lado querias batalhar o abismal nos dez anos da liga. No outro recusaste o Zé com medo dos danos da briga. De um lado és dono do knowledge que te faz armarem Putin. no outro achas que o hip-hop nasceu no Harlem em Brooklyn. De um lado és só um jurado a avaliar o resultado. No outro achas que tens visto com a lendária quando era com o ex-namorado. De um lado atento. No outro aleste. De um lado ganhaste. De um lado não perdeste. De um lado incrível. De um lado desastre. De um lado pai. De um lado padrasto. Mano isto é muita foda-se. Muita que é foda-se. Eu gosto de ter estas cacetadas querias puta-se. É possível tu dizeres Xino-verse quando é Xino-verse. Não há coer em sentido desde que utilizaste palíndromos da net control-reverse. Ou para não passar a vida a escrever num quadrado Ah o Ken já tinha usado palíndromos control-reverse. Porra eu não sei. Mano eu não era vivo na altura. Nem eu. Ah não eu não me lembro dessa batalha mano eu não me lembro dessa batalha. Mano não me lembro mesmo esquece. Então já tinham já tinham já tinham usado palíndromos contra o rio-verse. Não sabia. Foda. Não sabia. E tal como a tua bipolaridade nem todos os lados são similares. Diogo bem-vindo de volta mas não devias ter aceitado o confronto com o diabo devias ter ficar com o Patrícia Rocha e com o puto quase que acabas com o corpo embrulhado querias cuspe-fogo mas eu venho e apago a tocha eu sei que vais sair daqui frustrado mas faças o que fizeres não sejas como à tua carreira por favor não batas na rocha Sons fiz um desconto mas iluminada rima irónica eu sei lá de baixo e tu olhaste para cima eu ponho o porto cadarilhado porque venho pronto para matar tu estás ganhando sei lá de baixo e tu olhaste para cima curti para caralho muito fixe muito fixe batas na rocha hoje e aqui outra pormenora oh senhor tu a bocado tinhas de ah essa cena de bater na rocha estás a ver aqui já adorei é sorri olha com as coisas olha eu ia dizer isso eu ia dizer isso eu foda-se eu agora como é que eu vou dizer que gostei deste bater na rocha e ao bocado disse que estava cansado não é a rima é a forma como é dica e também quem a deu e a forma como a deu lá está mano esquece sim deu-a muita bem caralho foda-se eu senti chapada daqui fiz um desconto mas vim humilhar na rima irónica eu sei lá de baixo e tu olhaste para cima eu ponho o porto que a garilhar porque venho pronto para matar tu estás na escada para o segundo piso eu estou no outro patamar morre filho da puta agora pronto já podemos concluir que toda a parte do rio de plantas nesta batalha tem que ser estudado é só o que eu tinha a dizer isto tem que ser estudado este gajo é fortíssimo mano este gajo para mim não sei é incrível porra nunca vi é qualquer coisa tem que ter publicidade está a surgir a falar do homem esquece não te esqueças que ele também andou a plantar no algar por isso é verdade é verdade cinco anos sem batalhar tal como eu disse no primeiro round há aqui uma coisa que nunca muda quem souber como é que eu vou entrar que me volta a acompanhar não 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 amém meu filho porque só estou a viver como humano até ser como um god já estou só como um gado é que vais ser como um bode lava essa boca com que falas para o teu Deus é assim que chupas quando é que fez que eu crucifique Cristo e assassino Judas mano em partes deite no porto em partes deite não faças-me a cara só porque maias nessas cartas que deitas guarda essas graças feitas que eu meto a máscara e mando para casa como graças feitas tragam a maca eu tenho a faca vamos deixar aqui o Pedro chagas feitas se tu fosses bom isso via-se quando marcas presença a sala fica vazia o teu público nem pé de bicho e aí eu tenho psorias por isso a diferença é que tu enches-te a bacia eu estou a encher a pele viz que eu vou pôr a casa em brasa é caso para dizer que eu deixo alma ele foi mesmo assim em seguida não foi ele só tem desculpa porque ele estava afastado há 5 anos 27 de março de 2024 e eu estou a ouvir brasa casa mas olha o último brasa casa que eu ouvi foi na streetwage pois foi foi o cool sound com o Rodrigues não sei onde amanhã mete o amarelinho mas não posso ir já me esmalhei aqui eu não consigo oh bro oh rapazes ai é que um caralho temos de dar cartão a isto ai oh bro ei é aquele é aquele brasa casa moleta mas é brasa casa mas brasa casa sempre foi vermelho não podemos rapazes oh rapazes aqui o bem gente não deve saber nós no twitter uma vez fizemos uma cena que era digam digam batalhas em que alguém rimou brasa casa mano e alguns aderiram e chegámos a eram 15 ou 16 batalhas já 15 ou 16 batalhas a dizer brasa casa depois agora com a da streetwage mais um brasa casa é muita dúvida esta aqui oh Ken se tu estivesse a ver isto irmão eu curto muito ti mas aqui não também lá está sei que tu não não acompanhavas ou não acompanhas muito assim o nosso trabalho mas é pá faltaste-me o respeito e tens que nos pedir desculpa oh mas rimas boé se quiseres para te redimir mandas um áudio a pedir desculpa e a gente toca aqui na live e depois está tudo bem e tiro-te o cartão vermelho também não há de ser por aí não é amarelo é amarelo com quem tem parado 5 anos pronto peço desculpa vai ser o amarelo pronto mas o amarelo não te cabe foi ao bar foi ao bar foi ao bar o bar revertiu já está esta é a merda dos cartões é top esquece que puta de ser bem vamos a isto tu és bravo ai jesus ai what's encher a pele viz que eu vou pôr a casa em brasa é caso para dizer que eu deixo a alma cá tu não duvides da minha raça nem me queiras tirar a pinta lá porque um gajo rima cheio de alma tá tu aqui num tu aqui num és ninguém bota like tu aqui num és ninguém bordo com flow quadrado então limita-te a ser cómico já eu não sou DJ mas tudo o que eu tenho tomado indica que sou crónico mais alto que ele estás off man segundo a tripa não vês que eu nem sou alpinista e mostro-te como é que é durante a subida encontrei tantos problemas na vida achas que vou preocupar com uma bola que nem pela então fuck eu não estou quieto nem que esteja em carne viva ainda roca em cima destes insetos que dizem que tenho pesticida isto é porto caralho cidade invicta caralho partia a atitude isto é porto caralho cidade invicta abrante o coração medicta victa escreve linhas de soco para essas tuas mãos lá a nossa bica ensina a tua mão blá mas bota lá mas bota lá para o faroeste já que és no faro se o teu nome é real então parece que vale ver de saber a levar-lo tudo e vale mesmo estou-me a cagar para o resto é que eu não consumo futebol como tu mas a minha música é coca no porto eu sou um deck de protesto epá aqui vou dizer já ouvi o Moreira toma foi o Moreira e agora diz quem é o Moreira eu vou dizer foi o bacana que foi vestido com o Coisa de Malha e que quando dá esta dica dá com uma performance incrível dá uma pirueta pois é dá uma pirueta uma puta de uma pirueta caralho então ele faz não sei o que este deck protesto então a gente fica olhando para ele tipo o que é que foi isto eu também fiquei mas é o meu Mano Moreira está lá ganda Moreira contra o Likane sim senhor foi na estreia foi na estreia de ambos não é? de ambos estamos na outra linha pois para escrever o meu livro eu não preciso de farinha Angelo não me importo com ironias vossas ou do chat para mim Ken é o mais fedido e mais nada não entendem essas ironias ironias na última live essas ironias na última live que veis Mano tipo what the fuck que ironias aqui não há ironias mano aqui não há ironias eu genuinamente eu não fui irónico não fui muito não há ironias estamos a ser estamos a ser o mais sinceros e disse mesmo gostei da vossa brincadeira e pronto estamos a dar boi da love esta batalha esta batalha está-nos a dar boi e mano eu estou a adorar a dinâmica do chat não estou a perceber agora esta dica é assim por um lado tenho pena que seja a última live que tu vês mas também tenho que te dizer mano se tu vais é por se calhar nunca foste mesmo a precisar do nosso trabalho pronto faz parte se calhar se calhar não sabe o que é que é a bíblia se calhar não percebeu esta cena do braço isto não é ironia isto é uma brincadeira que nós já temos brincadeira e que acaba por ser algo a sério já há muito tempo estás a perceber irmão sempre foi assim tipo quem diz braço a casa a gente está ao cartão pronto se para ti o Ken é o mais fodido mano ele é muito fodido é um facto ele é muito bom agora se para ti é o mais fodido claro que sim foi que tu disseste opiniões não se discutem e eu disse logo concordo pronto portanto olha se é a última live que tu vês estamos aí um abraço irmão espero que não seja assim é assim olha dá um kickflip e vê isto com outros olhos estás a ver? já vê isto com e estamos tranquilos mano porque a malta também estava a brincar contigo irmão acho que tu é que estavas a ficar tipo um pouco mais steel se estás a ver se quiseres ir mano se quiseres ir olha acho que o Raider deve estar aí vai ver o Raider se é parecido aqui vai ver o Raider se não está está quase por isso tranquilo também é tranquilo se vais para lá também não vou-te já dizer estás em track estás bem em track vês a tua história do Hipoptuga nunca vai ser a mesma caminha ganda carroça eu vou é cortar o teu caroço já que nem percebo se és escória rocha ou pinha e volta lá para o teu caroço vai contar aos teus caroços essa história da carochinha tribruto não é? o teu grupo na tua dieta faltavam legumes depois de buscar dois nabos um parece um cheirado que eu agarrado a cruz o outro está como tu aos anos agarrado aos pratos fortíssimo fortíssimo e não é ironia não é ironia mas chega de falar a ti das tuas barras em linha com o que te barras na vida se estás a sentir cortes no intestino é porque não estás a comer barras invictas estás a comer barras em vidro em barras comigo tu apanhas todas em fardas comigo tu apanhas comas nunca passas dificuldades claro tu apanhas sempre vacas gordas cruz credo sou tão magro como é que não o viste que eu não papo basta um porro e a luz acende eu tenho o neon no barraco são andanças o contrato é silenciar até o fim não há mudanças eu assino sem termo se alguém apostou que ele me ia matar desculpem é que eu fodivo-vos as finanças nem assino sem termo foda-se eu vim atrás do preço certo Pedro por isso é que tenho má fama tu vens atrás do preço certo Pedro por isso é que tenho que há gramas se afoda o teu disco duro ouvir o teu disco duro me isso é canso de embalar em resumo eu vou limpar isso tudo o apago dessa memória assim que te for matar consuma o que no fone ouça conforme o que a fone trouxe aqui o Pedro tem licenciatura tem mas não ia ter um Nobel da literatura nem que jone fosse foda-se revolta está no papel já que para estas vedetas não passo de um art maker mas olha volta lá para o teu hotel que eu nem te vou dar estrelas no máximo vou dar-te fader ok não imaginaste o cenário peraí peraí este gajo é tão forte não imaginaste o cenário ficar sem ar condicionado pensava que vinha a apanhar palavras levaste condicionário não respeito quem diga ao contrário e deixo-te com os dias contados para poder chegar lendário comigo ficas a ler mesmo com o teu palavreado e depois desta batalha não te vão faltar mulheres porque tu vais sair daqui todo impulso e habilitado eu só te vim dar a moca ao tó quando é que vês que eu não sou assim tão forte nunca me pudeste isolar é que eu apontei o ponteiro para o ar e vi o tempo a voar tem a cara do buggyman eu sei então sei o que digo onde é que o relógio vai parar e não é já e não é já peraí porque no mínimo a tua presença não é irrisória irritante mano aqui a diferença é que eu sou hard club tu és hesitante é bom que te defendas porque o facto de não ter um revólver para o teu tambor é tão revoltante e não adormeças porque ninguém te consegue levar ao colo no máximo vão-te rebocando dá-me pena punch mas não estou a bébias da forma que bato nesse rosto vai haver maré de sangue só que está na hora de lanche então para de brincar aos rappers volta para o teu posto e vai mas é fazer santos tu devias estar a pensar depois de 20 anos mais de 6 projetos como é que nem assim nós subimos foda-se olha para ti agora andas a abrir com cerdos padretes que deviam ser teus sobrinhos foi tu o teu posse e o teu quero fracasso tu contas ano sonhaste com um carro com uma barbie só ficaste com um cano eu segui a tua carreira eu segui a tua carreira vaca como ela começou e como a tua carreira a paga Cassandra a perguntar quando é que a tua carreira paga porque só quando andas de carreira que vês a tua carreira paga então hoje levaste tareia caga eles avisaram que eu tinha por em covas só que duvidaste oh acabava-se ser velha escola e eu é que lhe vou dar novas oportunidades ok então seu gordo badocha já seu gordo badocha ainda me resta alguma humanidade tu vês que estamos no fim do ano de viajar uma nova oportunidade a ti mesmo para ir para o ginásio filha da puta pô nessa hora que ficavas ficavas top não estou a mentir está fechado pessoal mano barulho nessa merda não é mal foda-se opa aí olha antes de passar já aqui as eleições eu quero que já agradecer que se calhar os irmãos não deparam mas atingimos ainda aí as 50 pessoas a coisa de um minuto dois muito obrigado e a todos estão a dropar e que já droparam o like estamos juntos agora também quero responder ao ali que deixei eu na espera pá desculpa lá quem é o artista não rima pão mesmo que ele mesmo que ele foi mal nessa batalha e não deu o que vocês queriam é pena ele deu aquilo que eu quis precisamente e o que nós quisemos foi muito bom o que ele deu e não é ironia lá mais uma vez desculpem se faltou o respeito mano eu não sinto genuinamente nos tenhas faltado o respeito eu sou raro assistir live de português ok pronto olha fiquei feliz calendário é forçado burns é sempre bem vindo é sempre bem vindo mano sempre que tu conheces estás aqui pode ficar há espaço para todos acompanhar há seis espaços para todos e se não haver a gente chega-se ah burns foi pelo top 1 estou de seia quero-lhe a vocês desde que ele não vai poder ir me fazer o supino para mim primeiro round de impacto os outros do RP caralho crazy será que é é assim até ao momento antes desta avaliação estamos iguais eu e o charuto o delic pronto agora quem é que era a começar eras tu não é charuto não era mas posso ser não eras não eu dei o primeiro mas mas eu dou não há stress olha vou-te ser muito sincero dou ao punch e mais uma vez pela consistência pá acho que eles são os dois fortíssimos e continuo a achar que se calhar as melhores dicas foram até do quente pelo menos aquelas que me ficaram se calhar mais na mente mas no entanto a consistência do punch e atenção quando digo melhores dicas isto são diferenças mínimas não estamos a falar de diferenças isto é aquela diferença mesmo mínima mas por exemplo esta ainda a última do buggy man a do relógio cortia a brava mesmo pá mas a consistência e a forma como o real punch aborda as cenas mano dou-lhe a vitória na batalha pá pode ser 2x1 imagino até podia dar a primeira ronda ao Quien que dê empate e podia dar a primeira ronda mas pá é uma vitória à justa porque assim ganhasse quem ganhasse aqui nunca é de goleado conforme dissemos antes isto é topo da cadeia vai ser sempre o gosto pessoal a decidir os vencedores e num dia ganha o quê no outro dia ganha o real punch isto olha abençoados somos nós por curtir batalhas destas em dúvida sim mano é falado opa entretanto está aqui o espera lá o L70X 3 naves canal de pizza imagina se isto mano se isto é um canal de pizza imagina se fosse bom já viste o que era pô a desca a puta canal que isto era caralho mas concorda é um canal de pizza mesmo foda-se o Coliseu bastiu ai como caralho esquece deixa-me passar à frente epá é que antes desculpa-me o Diego mas isto é um 3-0 que não reflete no meu avatar pronto Adeli fala bem irmão mano imagina-me acho acho que um 3-0 não é não é justo para o que o Ken fez estás a ver dei 2-0 nas primeiras e pá agora vou vou dar ao Ken dei 2-0 ao RP e agora vai para o Ken apesar de achar que esta ronda foi rinhida o Real Punch mano é ridículo o gajo é ridículo estavam aqui a falar no chat que ele era o mais completo pois há pessoal que não concordou pá imagina pode não ser o mais completo mas na forma como ele faz é tipo é eficaz e é única é única e é dos mais fortes e ele não perde mano e o Xoso agora comentou muito bem ele não perde ainda para o Spatichoso mais uma vez o gajo é muito bravo mas é é um 2-1 é um 2-1 dou ao Real Punch 2-1 acho que um 3-0 pá não é justo para ninguém por isso vai vai um 2-1 super válido como é óbvio pronto pessoal eu aqui estou com o charuto também para mim o Real Punch ganha a batalha ganha este round também o primeiro para mim é uma questão mesmo de gostos aliás todos são ao fim e ao cabo mas eu tive mais dificuldade em dar um round a alguém pronto e os outros 3 para mim genuinamente não me restaram muitas dúvidas apesar de pá o que o Ken fez aqui é incrível e genuinamente espero que que ele venha a fazer muitas mais batalhas se bem que genuinamente não acredito que faça muitas mais mas pelo menos mais algumas gostava de ver nem que fosse mais uma ou duas mas gostava pá e o Real Punch pá não quer também dar spoiler de nada e blá 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 mas pá quem vai parar o homem não é? é muito complicado o gajo são maus hábitos efetivamente desde que ele desde que ele veio do Clisa e não parou pá o gajo está muito muito forte e pá leva a batalha para mim e agora estou-me a sentir um bocadinho atraiçoado ali porque estás a ser um bocado irónico comigo ele está a dizer que em um real a autoridade escrita que ele trouxe teve melhor estás a ser irónico porque ao cá disseste que não era assim tu aí estás irónico comigo pá mas pronto é isso pessoal eu estou aí a dar trola à boé e é o gajo está a trolar à boé mano sabes porquê mano porque eu acho que o Oli no início no início desta batalha ele estava a dizer qualquer coisa que era moderador era moderador do Sul e depois diz que é brasileiro não está habituado que não vê quase nada tu nada está a ter certo o gajo está a trolar essa merda toda olha ele não está a trolar mano quero te dizer um grande abraço pronto tu és bacana e o gajo não está um gajo não esteve aqui a fazer obrigado pela dinâmica já deste uma dinâmica engraçada genuinamente genuinamente e o é assim já falo já está a ser um bocado chato o L70 e já nem é só e quando já não é só comigo já estás a chatear a boete da gente irmão deixam só dar-te um castigo senão tu não paras cinco minutos também vai ser o tempo da lei vai acabar mas já então é isto é isto está feito neste momento são 18h22 já temos os reacts feitos e agora temos que ver outras a próxima data para fazer aí um conteúdo para vocês já estamos a tratar disso aí olha o que é que o Shouse está a dizer é pá tu também és a eitra do homem estás sempre a mandar é o supino é o aliviado o balanço tu está a ver não gostas mesmo do rap então pronto é isto rapazes quer dizer mais alguma coisa? estamos bem bom embora que amanhã já devia estar a dormir bom descanso deixa só dar grande abraço a todos foi espetacular obrigado obrigado por estais aí até amanhã estamos juntos é isso rapazes portem-se bem não se estraguem depois pronto depois eu falo convosco para ver as datas e o caralho grande abraço abração abração irmão obrigado estamos juntos paz estamos juntos é isto malta muito obrigado a todos os que tiveram nesta live para mim foi muito afetido não geralmente tive que em mim foi um bocado chateado porque só voltei a fazer live 15 dias para aí depois no que toca a este conteúdo que em mim continuei a fazer mas este conteúdo que é onde tem alguma visibilidade tive parado pá e só o jogo mais transparente é mesmo uma questão de horários eu sempre disse que é complicado não vai deixar de ser são 3 vídeos diferentes portanto acho que vocês também compreendem e soube-me bem também ter a mensagem do Madrense vocês dizem rapazes quando é que vocês voltam vão voltar o que é que está a passar porque de facto nós sempre tivemos uma assiduidade enorme pá é com tudo quero dar um abraço a todos vocês pá obrigado mesmo pela dinâmica que deram hoje aos shows e também mano tens uma performance do caralho aqui no chat incrível o Crazy Joe um dos mais assiduos de sempre o Cracker o Aldi também curti a dinâmica que deu hoje o Rafa a gajinha que está a par pá e agora estou aqui a ver se vocês são os meus falam caralho o Pedro também pá a todos vocês o Cater também passou aí pá a malta toda sentam-se todos descomprimentados e pronto espero que o próximo conteúdo seja já assim rápido mas uma coisa vou-vos garantir pelo menos já estamos a dia 27 até o final do mês não vai haver conteúdo porque depois também é Páscoa e não consigo nesse dia fazer nada mas pronto entretanto já hei ter um horário também para o próximo mês e vou anunciar e vou já aqui dizer que o próximo conteúdo antes de fazer qualquer react à partida vai mesmo ser um assim sim e pronto vou-vos deixar aí com esta vamos gravar um assim sim e desta vez não vai ser em vídeo vai ser em live vai ser um bocadinho menos dinâmico com o chat não vou responder ao chat espero que me leve a mal mas quero que vocês estejam aqui e depois no final sim vou-vos mais atenção e fazemos perguntas para o artista que vai estar connosco e é isso ok rapazes eu sou o Ângelo dos Mosqueteiros estive com o Deli e estive com o Charuto hoje foi dia de dois reacts já são meia-noite e meia praticamente portanto vamos terminar a live desta maneira foi um enorme abraço estamos juntos e até já e